Pastora Edilene, é, ela se titula pastor e faz live, viu? É, pregando a palavra e pedindo também um spixizinho ungido, viu? Ela também gosta de um spixizinho ungido. Ela chamou o pastor dela para defender ela. Meu amigo, o que é que eu digo a você? O pastor dela é pior do que ela. Pô, abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Erick Ribeiro. Desde já agradeço a tua presença e Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Meus inscritos, eu amo vocês. Agradeço a todos os novos inscritos do canal, você que está chegando, dando um like. Que Deus te abençoe aí. Tudo certinho, né? Passaram o dia bem, está tudo certo. Manda um abraço aí para nós aqui, de BH, Minas Gerais. Um abraço aí, Edilto. Deus abençoe aí. Yara, meu amigo Anderson. Deus abençoe, meu querido. Olha aí. Aê, irmã Isabel Martins. Amém. Adirã. Deus abençoe. Lúcio Cleide, está aí. É. É, uma Deus abençoe. Abençoe aí, meu amigo. O Isaac aí também. Aí está certo. É, Eric. Com cabelo na régua. É, cabelo na régua. Cabelo branco. Cabelo branco aí, César. Amém, irmã Marivane. Um abraço. Márcio, meu amigo. Deus abençoe aí. Arlete. Deus abençoe, Anderson. Arlete. Evelina, né? Silônia, está aí. Valdemir. Valdir, que diga, né? Leonardo. Super canal. Abraço aí. Deus abençoe. Gilberto Lima. Lúcia. Evalte, meu amigo. Creuza. Eli Elson. Deus abençoe. Suzy. Deus abençoe. Alexandre. Lucy Leide. Está aí. Lucy Leide. Lucy Leide. Só faz aí, viu? É uma bênção, né? É. Ah, rapaz, vamos lá. Sandra Rezinha. Abraço, meu amigo. Deus abençoe, viu? Abraço foi. Chicão do Pix. Augusto Oliver. Éric, quem te mandou um abraço foi. Chicão do Pix. Chicão do Pix foi. Augusto. Deus abençoe, meu irmão. Edson. Abraço aí, Edson. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olá, querido. Deus abençoe, irmã Miriam. Libina. Libina, né? Deus abençoe aí, irmã Miriam. Miriam, é. Miriam. Alisson, abraço, Alisson. Obrigado, irmã Malivranga. Boa noite. Vamos aqui, irmão. Vamos aqui. Vamos aqui. Falou o nome dos irmãos aí. Vamos aqui. Os outros chegando aí, eu vou colocando aí na tela. Vou colocando na tela aí, viu? Pai, veja só. Vocês viram aí que a gente botou em vídeo aí dessa missionária. Aí eu fui atrás dela. Fui procurar ela. Fui. Fui procurar ela e encontrei. Irmã, eu encontrei ela. A pai e o pastor dela. O reverendo dela, que ela disse. Esse é meu reverendo, irmão. Situação. A pai e o pai. E a live dela no Facebook. Olha, vou dizer a você, viu? Sadraque, meu amigo. Deus abençoe aí, viu? Olha, que confusão. Essa irmã. Essa irmã moderna da igreja. Meu pai do céu. Obrigado, Cris. Deus abençoe, meu irmão. Creito. Um Deus abençoe, meu amigo. Deixa um like aí, irmão. Nos ajude com seus likes aí, viu? Tá certo? Me ajuda aí também pedindo um like. Quando vocês veem que eu esqueci do like, vocês pedem like aí. A gente ajuda aí. Ajuda aí. Ajuda aí. Ajuda esse negócio aí. Rapaz, vamos aqui. Eu vou trazer pra vocês aqui, viu, meu irmão? Um abraço pra Osasco aí. Viu, Ronaldo? Um abraço, meu irmão. Oi. Oi. É brincadeira o negócio. Vocês sabem que eu gosto de alegrar vocês aqui, né? O canal da gente tá aqui. É um canal sério, mas a gente tá aqui. Não tem cara feia, viu? Aqui todo mundo ri. Quando é pra falar sério, a gente fala. Mas quando é pra gente levar na esportiva as coisas, a gente leva, viu? Marcelo, a Deus abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. A Dailton. Deus abençoe, né? Vamos aqui. Eu vou aqui hoje, vou trazer o pastor dela. O reverendo. Viu? Ele foi defender. Olha a irmã Marivane aí. A irmã Marisa. Tá vendo, irmã Marisa? Eu vou trazer ela aqui, viu? A missionária. A sua pastora. A sua pastora. Eu vou trazer ela aqui hoje. Veja só. É. Tonhão da... É. Zuleide, abraço. Ana. Deus abençoe, Ana. Olha, veja só. Aí, a missionária da Boquinha Santa, que é a realena as irmãs, foi chamar o pastor dela pra defender ela, viu? Meu irmão. E o pastor dela, hein? Irmão, eu vou trazê-la aí pra você. Ela escreveu no Tilton. Toma a paulada aí do reverendo. Do meu reverendo. Rapaz. Que situação do cidadão. Vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui. E depois a gente vai ver a live dela, viu? Gosta de um pixinho, viu? Pede pix. Diz-me oferta pra fazer a obra, viu? Arrumou uma confusão dentro da igreja. Arrastou a irmã dentro da igreja. Ó, irmão. A maior cachorrada. Eu vou trazer aqui tudinho pra vocês aqui, viu? Eu fui procurar ela pra trazer negócio aqui pra vocês, viu? Daniele, Deus abençoe, viu, meu irmão? A mulher da mata fechada. Lucinária. Deus abençoe. Sem estresse. Culinária sem estresse. Lucinária. Vê mesmo. Tô doidinho aqui, né? Culinária sem estresse. É, Deus abençoe. É, irmão. Ele mesmo, Dereck, gosto muito quando você começa a rir. Porque você ri-se com a boca e também com os olhos. É, vamos lá. Em nome de Jesus. A gente arruma por aí, né, Augusto? A gente, é... Ela pede pix também, viu? É, pra comprar fantasia. É, vamos aqui. Vamos aqui pra esse negócio. Uma maranata aí. Deus abençoe, viu? Vamos lá. Olha aqui, ó. Irmão, irmão. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha. Toma a paulada do meu reverendo no teu lombo. Pastor dela. Meu irmão, pastor dela. Veja só o pastor dela. Defendendo ela. Daqui a pouco eu vou botar a live dela ao vivo. A live dela que ela faz ao vivo, viu? Aí você vai ver na live. É gritando com o menino. É mandando o menino enxergarrafa. Enxergarrafa! Aqui em casa, só eu que enxergarrafa de água. Pô, vocês não enxergarrafa, não? Cátia, boa noite, Cátia. Que confusão, irmão, na live. Cadê as garrafas de água cheia? Traga água pra mim. Eu quero água, ó. Vocês vão ver aqui. Vou trazer pra vocês. Que Deus abençoe ela. Foi a aposta do Marcelo. Vamos trazer aqui. Eu fui buscar ela. Fui procurar ela aí. Aposta do Marcelo. É uma bênção, viu, Marcelo? É uma bênção aí, aposta. É uma bênção. Vamos ver aí. Olha aí o pastor dela. O pastor do Senhor, estou aqui na convenção, né? Vai ter reunião já, já. A minha convenção é a Conap. Quem estiver interessado, fala comigo, está bom? Eu quero tomar um café. Meu reverendo, eu vou te mostrar ele já, já. Comprou essa daqui pra mim. O pastor Adilene, qual é essa daí? A cremosinha, eu já comi. Daí quando eu estava na muita prova. Eu não sei se ele está na prova, mas eu creio que não. Por que você comprou essa pra tua pastora? Olha, 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 olha aí. Olha pro reverendo lá. Comprou a margarina mesmo. Comprou a margarina. Ela disse, eu já comi essa daqui quando eu estava na prova. Comprou a margarina. A mais fraquinha que tem, segundo ela aí, né? Que já comia dessa quando eu estava na prova. ela comia dessa daí mas agora que ela está ganhando os pixizinhos já está tudo certo, olha o reverendo dela aí meu pai do céu o reverendo dela vai defender ela vê só irmão que manteiga é essa aqui, vamos ver essa manteiga aqui vamos lá, vamos lá meu reverendo, vou te mostrar eles a usar cremosa comprou uma margarina cremosa, ela não gosta não ela não gosta dessa margarina não é irmã Helena é irmã Juju Baton, olha só isso aí Carlos, Deus abençoe meu irmão, em nome de Zé Silvio abraço, viu meu irmão abraço a todo mundo que está chegando aí, viu irmão tem muita gente, eu vou falar o nome, eu vou esquecer de alguém aí Deus abençoe todos, vamos lá comprou essa daqui pra mim pastor Edilene, qual é essa daí? a cremosinha, eu já comi quando eu estava na muita prova eu não sei se ele está na prova mas eu creio que não por que você comprou essa pra tua pastor isso aí olha só essa senhora essa senhora pastora Edilene das Matas tem problema também tem problema não tem problema também, sério ei, é a mesma coisa boa noite aí, drogas tem problema também tem problema também, viu é, boa noite, meu irmão olha, tem problema também, ei tem problema também é, deixa o like aí pra nos ajudar aí dê um like aí, viu tem problema também olha o reverendo meu papai do céu ô papai me ajuda aí porque nem dá pena diz vai lá, vai é uma benção a cremosinha é cremosinha, é eu comprei porque eu pensei que fosse aquário então eu cheguei, peguei, botei no carrinho e trouxe tá vendo a imitação então, eu errei o que que podemos analisar com isto que acabou de ser ilustrado pela pastora não, e daí? aquilo é uma imitação da Qualy né? então, todos os vídeos que ela faz, não é imitação não é verdadeiro porque eu conheço essa senhora e eu sei que ela é verdadeira agora vocês aí, seus enviados de satanás misturados com pombagira ei, cala a boca, ei, peraí, 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 peraí olha a minha irmãzinha, caminho da fé, um abraço aí rapaz, o pastor dela é pior do que ela é pior do que ela, o pastor tá vendo aí? eu fui atrás do pastor dela pra trazer pra vocês aí olha o indesolvente aí, um abraço aí John, Deus abençoe aí rapaz, a irmã das matas o pastor dela é pior do que ela, já entra assim, meu irmão arranhando a linha de todo mundo aí meu pai do céu, que situação aí, agora eu sei porque ela é desse jeito agora eu sei porque ela é desse jeito oxe, meu homem, que situação, viu meu pai do céu, não, meu pastor desse a pessoa vai ser com pastor desse aí ela precisa de tratamento, ele também vamos lá, olha aí, vai lá, vai lá olha só, chamamos, olha só não é imitação não, é verdadeiro porque eu conheço essa senhora e eu sei que ela é verdadeira agora vocês aí seus enviados de satanás misturados com pomba gira vocês que não tem visão de nada vocês que não tem visão do espírito santo critica a minha bíblia diz que não julgueis para que não seja julgado porque da mesma forma que eu julgar eu serei julgado antes, tira o arqueiro que está dos meus olhos do que é travo que está nos olhos do teu irmão ou seja, se você ô pastor, está errado está errado, pastor vai querer ensinar a bíblia é errada, pastor onde é que está escrito? antes, tira o argueiro que está no meu olho para ter a trava do olho do meu irmão, pastor pelo amor de Deus, pastor o senhor vai ofender os irmãos e vai ensinar a bíblia é errada aí trocando, trocando as coisas primeiro eu tiro o cisco do meu olho para tirar a trava do olho do irmão, pastor é o contrário, pastor primeiro a gente tira a trava do olho da gente para depois tirar o cisco do olho do irmão olha, meu irmão olha, é cada um aqui é cada um aqui, você vê aqui é sério, rapaz brabo, viu quero ensinar a bíblia, brabo brabo quero ensinar a bíblia só a confusão, meu só a confusão olha só ensinando o texto errado tudo complicado vê só, vê só meu pai do céu olha, olha olha pra isso aqui depois eu vou mostrar a vocês a live dela a live dela vai lá a forma que eu julgar eu serei julgado antes tira o argueiro que está nos meus olhos do que é a trava que está nos olhos do teu irmão ou seja se você não consegue enxergar o infeliz quando é o homem de Deus ou a mulher de Deus que está falando compra o colírio e o evangelho que bota na sua vista eu tenho o maior prazer de estar recebendo ela aqui na nossa convenção na nossa igreja na nossa casa por quê? porque conheceremos o fruto e eu vejo o fruto dela agora você que fica com o teu rabo sentado dentro do teu escritório olha olha como isso está agora você que fica com o seu rabo sentado dentro do escritório olha a mesma coisa dela está vendo aí está vendo irmão está vendo o pastor dela o reverendo olha aí toma a paulada do meu reverendo do meu reverendo que confusão rapaz tem alguém normal aí? tem... daqui a pouco você vai ver a live dela aí você vai ver o que é confusão na live vou botar a live dela aqui ao vivo aí você vai ver o que é confusão na live veja o que é confusão na live vocês vão ver olha eu tenho o maior prazer de estar recebendo ela aqui na nossa convenção na nossa igreja na nossa casa por quê? porque conheceremos o fruto e eu vejo o fruto dela agora você que fica com o teu rabo sentado dentro do teu escritório dentro da tua igreja que não faz nada eu quero ver se vocês vão para a Cracolândia fazer o que ela faz não estou defendendo aqui ninguém não e também não gosto de puxar saco de ninguém não eu não gosto de vocês fez cunha comigo não porque eu venho da vida do crime e a vida do crime é assim agiu certo está vivo agiu errado está bom está bom Silvestre está longe está bom está bom desculpa aí me perdoe Silvestre está longe é brabo também é brabo é brabo viu é brabo Silvestre está longe calma Silvestre está longe e que brabeza é essa eu vim do é a vida mesmo e aqui não tem que começar não aqui olha dando na real está aí dando na real aí vem Silvestre está longe está brabo Silvestre está longe calma meu irmão que situação é essa aí meu irmão pelo amor de Deus olha o professor Fábio olha aí professor o reverendo dela aí rapaz calma calma Silvestre está longe fica assim não que é isso perdoe aí alguma coisa vai lá eu vim do é brabo viu brabo olha aí eu não gosto de essas frescoas comigo não porque eu venho da vida do crime e a vida do crime é assim agiu certo está vivo agiu errado pescoço corta é isso que Deus calma calma reverendo calma reverendo que é isso que é isso falando dos irmãos que é isso homem meu irmão que situação é essa aí pelo amor de Deus não tem colégio de chá não com ele não é brabo vai lá a vida do crime a vida do crime é assim agiu certo está vivo agiu errado pescoço corta é isso que Deus tem que fazer com vocês seus linguarudos cortar o pescoço de vocês e calar a sua língua de tamanho do ar por quê e vamos lá eu tenho acompanhado a pastora ela leva cracudo para o hospital ela vai para a casa de idoso fazia façada olha a cara dela lá atrás olha a cara dela olha a cara dela lá atrás ela defendendo ela olha a cara dela lá atrás uma marra viu olha toda brabuna lá atrás com a mão no queixo meu irmão que maravilha que Deus abençoe os dois aí em nome de Jesus vamos levar na esportiva né irmão se divirta aí se divirta aí não adianta a gente ofender aqueles não viu não adianta a gente ofender eles não vamos se divirter aí em nome de Jesus olha só aí ela aparece ali com a cara mais feia do mundo lá atrás e cruza os braços olha lá e vamos lá eu tenho acompanhado a pastora ela leva cracudo para o hospital olha ela vai para a casa de idoso fazer façada e levar para o hospital que nem ontem ela fez cuidando da unha do seu Raimundo né seu Francisco e vocês faz o que com a irmãozinha bebeleuzinho que não bota a mão numa machucada de ninguém não consegue nem colocar a mão numa pessoa que está no craque então queridos por favor fecha a língua vai se examinar agora pergunto eu aos senhores e as senhoras os fofoqueiros de plantão da rede social se não tem o que fazer vai ler a Bíblia se já leu a Bíblia vai para o monte se já foi para o monte vai fazer a obra porque a gente vê aí um montão de missionárias dentro de igreja com traseiro sentado a palavra missionária significa aquele que é enviado do miti rei significa missione então meu querido aqui é teologia aqui é o bicho pega aqui é teologia aqui o bicho pega é aqui é teologia aqui o bicho pega meu irmão rapaz olha só esse cidadão meu é para alegrar viu é a noite da gente é aqui é teologia aqui o bicho pega vai lá vai lá vai lá Constantino então meu querido aqui é teologia aqui é o bicho pega ela está amparado por pessoas com o QI ou vocês não sabem QI é qualificação de inteligência então meu querido vocês estão ferrados mas é porque eu falo rasgado reverendo falar rasgado meus amigos senhores simpatizantes da nossa fé falar rasgado o que que é falar rasgado? o que que é falar rasgado? quero que vocês me expliquem então vamos lá Jesus falava como? hum Jesus era santinho? hum fala aí ô ô reverendo vai criar vergonha na cara reverendo vai criar vergonha na cara reverendo olha aqui é teologia aqui é teologia viu aqui é a ideologia Jesus era santinho? olha só sim Jesus era santinho? olha que conversa do cidadão ele quer pegar as coisas que ela fala comparar com as pregações de Jesus onde foi reverendo que tu visse Jesus chamando mulher de chupa e não sei o que onde foi que tu visse? onde foi que tu visse? Jesus dizendo que Abelcef dá isso dá aquilo onde foi que tu visse? Jesus falando assim com alguém mostra na bíblia algum discípio falando isso aí onde foi que tu visse isso? aí vai pro lado de Jesus Jesus era santinho? era era não é santo 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 é só que vê só rapaz é teólogo é teólogo boa noite meu irmão Deus abençoe é teólogo é teólogo rapaz rapaz que situação rapaz cheio de direito falar rasgado o que que é falar rasgado? ah o que que é falar rasgado? quero que vocês me expliquem então vamos lá ah Jesus falava como? ah Jesus era santinho? ah fala aí ah aos teólogos que criticam a pastora ah falava era perfeito Jesus falou a minha vontade é quem faz a vontade do meu pai quando chega pra Jesus fala Jesus aí tá tua mãe minha mãe não quando Maria chega fala Jesus acabou o vinho o que que ele fala? o que que eu tenho com isso? sim minha querida é um vocabulário bem pesado pra vocês que são críticos vocabulário pesado de que? a pessoa vem falar comigo quer que eu tenho contigo pesado de que? coitado reverendo vou chamar ele de reverendo 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 só tá vendo você irmão quando você vê essas pessoas assim que nessa cidadã podem saber que por trás tem um pastor que é da é do mesmo jeito entendeu? é aí ele forma discípulo assim entendeu? em vez dele dar conselho a ela ela apoia as coisas que ela fala os absurdos que ela fala uma coisa é você pregar contra o pecado outra coisa é você tá chamando os outros de chupa isso chupa aquilo faz isso faz aquilo dá isso dá aquilo entendeu? completamente diferente aí o pastor vem e apoia ela chega fica lá atrás com a cara toda fechada cheia de direito também é rapaz olha pra dizer ó meu pastor aí me defendendo tá piorando as coisas viu filha ficou pior ainda ficou era feio pra você agora ficou feio pra você e ele os dois oxe olha lá olha lá minha querida é um vocabulário bem pesado pra vocês que são críticos não é chegada a minha hora tempo quando ele fala que não é chegada a hora dele aí ele pôs uma posição olha não é meu tempo você acabou ouvindo o problema é que eu e deles que estão enchendo os cornos de cachaça e aí e aí o que velho e aí o que vai ver o texto lá se Jesus não fez um milagre Jesus fez um milagre velho e Jesus fez onde é que tá escrito ali problema teu e deles onde é que tá escrito problema teu e deles onde é que tá escrito isso aí que Jesus fez um milagre lá Jesus fez um milagre ali é vai lá vai 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 lá reverendo reverendo da mata fechada vai lá o problema é teu e deles que estão enchendo os cornos de cachaça e aí e aí Elias Isaías andou pelado o que que é melhor ouvir o que ela fala ou andar com um bagulhão pendurado na rua pra lá e pra cá com a Bíblia mandando um peladão e aí eu quero que saber não estou defendendo aqui ninguém não estou defendendo tese de ninguém e não estou defendendo aqueles que a criticam mas antes de eu acriticar eu tenho que olhar pra minha vida entendeu eu tenho que olhar pra minha vida amém então pense isso o tempo que estamos criticando vamos orar por ela se ela está errada que Deus venha falar com ela o coração dela mas então deixa ser hipócrita desse vá então se o povo está errado deixe Deus falar com o povo não é você não você está mandando o povo deixar ela pra lá e está falando mal do povo está fazendo a mesma coisa você não não tem cérebro não pra raciocinar não direitinho não o senhor está falando está falando da turma da turma do povo e mandando o povo parar de falar dela o senhor falando mal do povo amém pastor Deus abençoe meu amigo em nome de Jesus é só a irmã Glória é cada coisa viu meu irmão vamos lá vamos lá se ele liberou é vral vral né pronto agora vamos lá olha irmão ela fez uma live lá no facebook ao vivo ela gosta de pedir os pixizinho dela viu diz oferta e os pix dela é eu fui procurar ela encontrei viu vou trazer aqui pra vocês a live dela ao vivo que confusão irmão que confusão na live meu irmão olha eu vou dizer a você eu vou mostrar aqui pra vocês agora aqui que perturbação que perturbação sem paz nenhuma vocês vão ver aqui viu vocês vão ver aqui eu vou colocar aqui pra vocês aqui colocar pra vocês olha aqui olha só olha só isso é ao vivo lá no facebook ela tá olha deixa eu cortar a primeira parte que tem uma música aí pra meu Deus olha isso aqui irmão olha só o começo da live você já sabe olha o começo da live dela lá no facebook olha só é o pastor dela é o pastor dela olha entra aí juvenil entra aí juvenil entra aí desse manto olha meu Deus carabada sandará ui 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 Bela, vem aqui, por favor Tira isso daqui Gente, tô sentindo uma presença terrível aqui, irmão Meu Deus, o que é isso? Olha esse corinho Gente, o que é isso? Rapaz, é a harmonia do samba Ai, meu Vou machar Olha o cajado do varão Olha a música, olha só Olha o cajado do varão, olha lá Meu Deus, Isabela Não tira da ligação não, Isabela Eita, meu pai de céu Gente, só a presença aqui Meu Deus, minha Irmão É pro demônio pra me tirar da ligação não Ô, garota Eu tô tirando aqui pra não tá direito Não tô lá, hein Capeta tá frio hoje na minha vida Ô, menina Boa noite Onde tá preso aí, é? Deus Gente, pelo amor de Deus Que confusão, velho Essa é a vitamina aqui, viu? Boa noite Gente Pelo amor de Deus Há uma presença aqui Há uma presença aqui Vai ter um mover nessa live, tá? Vai ter um mover aqui A lava da candarai Eu vou botar esse corinho de novo Depois eu vou entrar aqui com a palavra Tá? Há um mistério profundo Ele mandou entrar nessa live Não sei qual mover Há um mistério profundo Vai ter um movimento aqui Cadê o mistério de colocar o... Lola pra Carla Deus abençoe De colocar o celular, Isabela Há um mistério que Deus vai fazer aqui Vem compartilhando Chega compartilhando Chega compartilhando Cadê você que compartilhou? Chega compartilhando Que vai ver um movimento aqui Alá, manda a candarai Com a pastora de leme Vai ver um mover forte Ha, verá um mover forte Eu vou deixar uma palavra Vou falar o que aconteceu ontem No culto que eu fui de libertação Olha só É, pastor Vou falar o que aconteceu ontem No culto de libertação Tá? O que eu tive que fazer Chapar a mão lá no diabo Relaba da candarai Há um mover grande Meu irmão, que confusão Há um mover grande Tá? É pra isso aí Eu vou movimentar aqui Eu vou contar um testemunho de vitória Que Deus me deu Tá? Ó Fica ligado Não sai da live Ó o mistério desse corico Eu vou dar lugar aqui Vou dar lugar aqui Vou dar lugar, né? Vou dar lugar Deixa eu pegar o mistério Ó o varão Rapaz É muito Que loucura Meu Deus do céu Ó o varão Seja sensível Espírito É que é manduia É remante o que me encandou Ó o romanás Mistério Olha o corinto em fogo Olha o corinto em fogo É alemã 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 Meu papai do céu Meu papai Papai É alemã É alemã É alemã É alemã Vem comigo nesse diploma inébia, porque é uma profundidade de Deus. Lá pra dar candará, a pastora Edilene vai trofecizar, a pastora Edilene vai encerrar o Senhor de Deus. É, é. Tem um mistério pra falar que aconteceu no culto alto, vem lá mandar candará. Há uma profundidade descendo hoje aqui, através desse corinho. Eu quero que você sinta o poder de Deus aí, receba. Ele não trabalha não, santificação, santificação, sem separação, ele não trabalha não. Ó o mistério, ó. Ele é muito santo, ele é muito fino, ele é muito santo, ele é muito fino. Papai é muito santo, papai é muito fino, tem que santificar, cada vez que vai lá. Tem que santificar pra posto dançar. Tem que santificar pra nascer da terra. Tanto tem uma profundidade aqui, ó. Tanto tem uma profundidade aqui, ó. Não, não deu bom. É só pra quem tá entendendo o mistério. Não é de qualquer jeito Eita glória Cadê você? Cadê você? Cadê você, terra? Não é pra todo mundo não, terra Não é pra todo mundo Não é pra todo mundo Não é pra todo mundo Meu Deus Olha o estado de beijão Tem a dança a samba, tem a marcha vida Tem a dança a samba, tem a marcha vida Tem a dança a samba, tem a marcha vida Tem a dança a samba, tem a marcha vida Mas o mistério de papai é produção Tem a dança a samba, tem a dança a samba, tem a dança a samba Você não tá entendendo esse mover desse varão Não é pra todo mundo, terra Ele te mediu, ele me mediu, ó Não é de qualquer jeito que você vai receber O que ele te demorou, ele vai requerer Eita! O que ele não mandou você fazer, ele vai cobrar de você O que ele te entregar O cantor lá no improviso, né, irmão? Parece a harmonia no samba Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém É mesmo assim Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém Tem ninguém no cavaquinho lá, o cara lá Tem ninguém, tem ninguém Meu Deus do céu, irmão O povo lá na live depositou no Pix, olha lá O que ele te entregou, ele vai requerer Ó o mistério, ó Deus tá requerendo O que ele não mandou você fazer, ele vai cobrar de você O que ele não mandou você fazer, ele vai cobrar de você O que ele mandou a candarai Meu Deus Porque papai é muito santo A par de Deus, terra Eita, Glória, já vou te dar atenção Vou entrar aqui nessa live rapidinho Que eu vou dar atenção pra minha filha Eu quero te dizer uma coisa Quem viu aí a publicação que eu fiz Da vitória que eu recebi Né, lá da candarai Deus vai enviar empresários pra pastora Edilene Ô Glória a Deus, Deus tem aberto portas de trabalho Né, o povo já tá contando vitória Tá vendo a subida nos montes E lá da candarai Quanto mais o linguarudo fala, a gente se levanta Quanto mais o linguarudo tá se levantando De onde eu vou, Deus tá falando, né Olha aí, filha, se levante Eu te mesmo fui pro monte, fui pra uma igreja Lá na igreja, Deus usou um pastor tremendo pra mim Que a pombagira tava furiosa comigo E lá da cana dona pra me dar uma rasteira A mulher me viu no monte e falou Eu tive um sonho com você E lá da você dançando de shortinho Ai, meu Deus do céu E lá da sabe o que é isso A pombagira quer me dar uma rasteira mesmo, irmão Se eu der brecha, já era Se eu der brecha, eu vou cair Se eu der brecha, eu vou perecer E lá da candarai E lá da sul Quando Deus falar contigo, tu tem que ficar ligado E lá da eu sei disso Eu sei, Senhor Eu sei, papai Eu sei, pai Eu sei, Deus O pecado veio pra nos atingir O pecado veio pra nos parar O pecado veio pra nos debilitar O pecado veio pra nos envergonhar Mas eu quero te dizer, vaso de Deus Há um anjo Há um anjo de guerra Há um anjo de peleça Há um anjo de magnitude Há um anjo de providência Há um anjo de surpresa Cadê a garrafa de água que eu pedi a ela? Pega ela pra mim, rapidinho Eu vou entrar rapidinho aqui, rapidinho Rapidinho, rapidinho, rapidinho Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã Alamandaracobi, daracandara Cadê você que compartilhou? Manda glória pra Deus aí Eu quero te dizer uma coisa Uma surpresa de Deus Descendo sobre a nossa vida Relabadacando Você que não viu o testemunho Vai lá depois na publicação Depois que eu sair daqui Vai lá ver o testemunho de vitória Que a paixão Edilene tá contando o osso Ela tem um bocado de pessoas Que seguem ela Um bocado de seguidores E ela coloca lá Pedindo um pix E faz as pessoas serem abençoadas Um bocado de coisa lá Vai lá Entrou e já saiu, né, irmão? Pra ninguém me pedir nada Já entrou e já saiu, amém? Em nome de Jesus Não vem não, não vem não Em nome de Jesus Não vem não Eita glória Doce o galvado Doce o galprofeta Eu quero te dizer uma coisa Irmão Ei, você que tá com a vida No altar de Deus Eu vou te honrar Você que tá com a vida No altar de Deus Eu vou te honrar Guerreando Guerreando É subir no mata alta Subir no mata Né, guerreando Ontem No culto de libertação Do amigo meu Que eu fui lá Uma pombagina Se manifestou Dando no lugar, né Querendo dar lugar De topzinho Mostrando a barriga Né, irmão? Eu fiquei vendo Um, dois, três tempos Ninguém fez nada De dentro da igreja, né? Ninguém fez nada, irmão Até que eu me cansei Jesus falou Chapa a mão Chapa a mão Chapa a mão Olha, você A gente tá trazendo isso aqui A gente tá brigando tudinho Mas pra vocês verem, irmão A situação De Como essas O que essas pessoas Fazem com o evangelho de Deus Tá bom? Tá certo? E o pastor dela É do mesmo jeitinho dela Você vê que ela Viu? A mulher manifestou Dizendo ela aí Aí Jesus disse A ela Chapa a mão Chapa a mão Chapa a mão Entendeu? O negócio É sério, meu irmão É sério, viu? Toma, brinca mesmo Com as coisas de Deus aí, cara E pessoas seguem Pedem dinheiro pra fazer a obra Diga pra fazer a obra Entendeu? Que obra essa Essa irmãzinha faz aí? Nada contra ela, né, irmão? Mas ela devia Ter cuidado aí Com os absurdos Que ela tá fazendo aí Só tá escarnecendo mesmo Ela mesma aí Ela mesmo tá escarnecendo Cadê o superchata aqui Que Vida Urbana enviou Aí botou aqui Quero ver ela rodar assim Depois dos 50 É, Vida Urbana Obrigado aí, meu irmão Deus te abençoe aí, viu? Chapei a mão na mulher, irmão Falei Esse espírito de engano Não, garrafa de água Normal que eu bebo A branca Meti a mão na cabeça dela Pra ela parar de machar Falei assim, ó Esse espírito de engano aí Tá amarrado E botei ela pra sentar Rapidinho Ela parou de dar lugar Machando com a bunda pra trás Com a barriguinha de fora Com o top Com o peito à mostra Que demônio é esse, irmão? Dentro das igrejas Os pastores Essa água aqui tá quente Aí também você quer me matar Uma garrafinha de água dessa Normal Não é possível que não tenha Isabela Só eu que encho Garrafa aqui, irmão Só eu que encho Pra você ver a guerra Da paixão de leme Entendeu? Todo mundo bebe água Só eu que encho Então o que que acontece? Chapei a mão Esse espírito de engano, irmão Olha, em nome do Senhor Jesus Eu tenho uma amiga minha Que a igreja dela enche Mas todo mundo roda Todo mundo dá lugar Prostituta Vagabunda Né? Piranha Tudo dá lugar Né? Aí vai com o corpo lá Toda amostra Tá dando lugar Tá amassando Né? Uns varão prostituto Que come três, quatro Tico mulher Tá dando lugar Tá amassando Irmão Depois eu entreguei a revelação Não queria não Que eu fui só pra receber Mas depois eu entreguei o conserto Obrigado, irmão Entreguei o conserto E a paixona deu lugar A paixona gritou Eita, mistério Irmão Irmão Não quero saber não, irmão Dei lugar mesmo Malei Deus, Deus só veio pra receber Deus só me levou lá Pra mandar um recado Pra pastora, né? E eu rodei, rodei, né? Que eu queria dar lugar Tô precisando de uma terra boa Pra me amassar um pouco Dar muito lugar Né, irmão? Fui no monte Ontem, desci Aí, irmão, me sugamos Né? Ora pelo ele Que ele tá precisando Falei, meu irmão Não precisa nem orar Deus quiser revelar Aqui, Deus revela Acabou Né? Dei lugar pra ele Que ele tava precisando mesmo Deixei Deus me usar pra ele Né? Que a gente quer vaso Dar lugar, irmão A gente quer vaso Dar lugar Não adianta Não adianta a gente correr Quando Deus quer Né? Labar da candarai É isso aí, tá vendo? A gente dá lugar Né? Então, o que que acontece? Essa pomba gira Marchando Fedorenta Ai, meu Deus do céu Ainda tava fedendo a CC Ai, meu Deus do céu Que fúria Né? Chapeia a mão Assim que dei no pescoço Tá amarrado, diabo Que isso, pastora de lei Tu fez isso na igreja Dos outros Irmão Ih, pelo amor de Deus Tirando a atenção Das irmãs todas Ninguém tem coragem De meter a mão Ô pastor, pastor Ô missionário Ô missionário Você que tá deixando As pessoas fazerem a roça Dentro da tua igreja Ficar ligado Entendeu? Já falou logo No microfone Nossa, dá lugar Que tiver com a vida No altar Quando tiver com a vida No altar Não vem querer marchar Aqui não Pomba gira Então, olha aí Sonhei com o velório Da Nadir Meu Deus do céu Tá vendo? Olha aí, viu? Olha aí Meu Deus do céu Orar por ela, né? Que Deus dê mais anos De vida a ela, né? Ih, irmão Pelo amor de Deus Esse negócio De tá amassando aí Lá fora Fuma, cheira, bebe Dá o rabo Ih, por favor Por favor As igrejas tem que começar A botar esse polvo Num lugar Chapar a mão mesmo Chapar a mão Aí tava ela, né, irmão? Tava ela Deixa eu imitar ela, né? Que eu gosto de imitar Olha, rapaz Eu gosto de imitar Olha como é que ela tava amassando Irmão, irmão Olha Eu vou dizer aqui É você aqui Isso Isso aí Isso aí Uma pessoa em sã consciência Jamais vai levar isso Como evangelho Isso aí é uma chacota Entendeu? A turma vai brincar Vai abusar Mas o incrível É que essa mulher aí Desse jeito dela aí Tem muitas pessoas Que seguem ela E dá glória a Deus Com as coisas que ela fala Com as coisas que ela diz Com essas conversas dela Muitas pessoas Dá glória a Deus Aleluia, entendeu? Irmão, não importa A pessoa pode ser quem for Sempre vai encontrar Seus seguidores, entendeu? Ela poderia muito bem Pregar a palavra de Deus Orar a Deus no monte Que nem ela vai E Deus abençoa a vida dela Muito grande Abençoa a vida dela Você vê que ela é uma mulher humilde Uma mulher simples A casa dela é humildezinha E tal Mas desse jeito aí Não Desse jeito não Com as coisas que ela faz Só atrai coisas ruins Para dentro da casa dela Os palavreados que ela usa As palhaçadas que ela faz aí Só faz Atrai coisas ruins Para a vida dela Entendeu? Pensa que está pregando o evangelho Mas não está pregando o evangelho Não está agradando a Deus Encontra um pastor daquele Que apoia tudo que ela faz Pronto Em vez de aconselhar a mulher Não Entendeu aí? Filha, segura aqui Segura aqui Segura o mistério aqui Para não cair É Eu vou dar atenção Para a minha filha Que eu vou dar um remedinho A ela Segura assim Reto Aqui irmão Ela dá no lugar Aqui ela dá no lugar Irmão Com a barriga de fora Com topzinho Com o peito Né? Assim Tá quase que eu mostro A minha barriga Aí ela dá no lugar Né? Aqui Com o bundão para lá Para poder seduzir os varão Guindeia Aqui para o pescoço Vem cá filha Que eu vou interpretar contigo Vem cá Olha o que eu fiz com ela Irmão Eu deixei ela dar lugar Bastante Né? Não Fica lá em cima da cama Que tu é pequena Deixei ela dar lugar Bastante Eu cheio de roupa Para dobrar aqui Né irmão Daqui a pouco Eu vou dividir com a minha filha Que aqui é assim A gente divide as roupas A gente divide as roupas Você sabe que a pastora faz tudo sozinha Você dobra de fulano Se cambetando E eu dobra de fulano Se cambetando Fulano Fica aqui filha Ela tá quente Que tá abafando Né? Enquanto ela tá lá Com a bunda lá Eu tô rodando No mistério com Deus Uso sim como aqui Pastor Wilson Viu? Deus te abençoe Meu amigo Dando mistério Aí daqui a pouco Deus falou Ih, me incomodou Aí Deus falou Guida Irmão Chapeia a mão nela Aqui assim Ó Chapeia Toma raio Toma raio Espírito de engano Em nome de Jesus Só Rapidinho Ela parou de dar lugar E botei ela sentada assim Senta aí Nunca mais deu lugar Irmão Depois que eu parei O satanás A pomba gira Ainda tava embaraçada Na fornicação Né? Que depois eu entreguei Mistério pra ela E pro marido dela Falei Ó Deus manda vocês Dão Botar a vida no altar Estou embaraçando Sai embrazando Toma 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 Ai Não aguento A paixão Mas irmão Qualquer pessoa Vê que a senhora Tá Olha O diabo Tá brincando Com a sua vida É sério O inimigo Tá fazendo isso Com você Assim Brincando Meu Deus do céu Que situação Meu irmão Que Deus abençoe a vida dela E transforme ela Em nome de Jesus Irmão Dei lugar Irmão Ontem Dei lugar Aí eu falei Ó É tua esposa Ela Aqui tava Dar um lugar É tua esposa É Deus manda você Botar a vida no altar Ela também Então a pombagira Rodeando ela Vocês tão Ó Embaraçando Toma Aqui Toma Embaraça Toma No embaraça Toma No embaraça Só embaraça Só Tchaca Tchaca Na Butchaca E casar Que é nada Ainda dá lugar Ainda dá muito lugar Roda bastante Os peitos aparecendo A bunzão Fá pulada Falei Para Pombagira Botei pra parar Irmão Deus me usa E te usa Com autoridade Tô num monte Direto Capeta vai querer Envergonhar O que fosse Na minha igreja Eu ia fazer pior Vai rodar Com a pombagira No quinto dos infernos Aqui Irmão Que é casa de Deus Com a vida toda Rua e toda Podre Boa noite Irmão Toda mostra Boa noite Irmão Quer ir pra igreja Vai Sabe que vai Querer marchar Quando o batuque Começar Aí o corpo Começa Aí a pombagira Aí a paixão Vai na marcha Aí a pombagira Vai Balançando a bunda Já guiando logo Pra parar Já paro logo Na terra Irmão Vem dar lugar Aqui com o demônio Não Satanás Pombagira Pra seduzir os varões Todo mundo Todo mundo Olhando Apavorado Ninguém teve coragem Só a pastora De leme Ai pastora De leme Tu é louca Tu vai apanhar Por aí Irmão Quero nem saber Irmão Quero nem saber Porque ele tomou Tomei 16 tiros Tô aqui de pé E tal E Deus E Deus me libertou Muito Né irmão Olha irmão Vou te falar É muita coisa Que a gente vê Eita glória Deu Mas a gente Deu atenção Super educado Super educado Mas não é bom Dar muita A gente Oramos E tal Saímos Porque que Deus Libertasse totalmente Não tava ali Ele só tá esperando O toque de Deus Pra tirar dali Deus já livrou Muito ele de morte Mas ainda tá lá Com o fuzil Desse tamanho Enorme na mão E tá lá Né Guerriano Né Abraço pra sua filha Aí Vanessa Deus abençoe ela Viu Guerriano pro tráfico Ô glória a Deus Né Ô glória a Jesus Né irmão E eu tô aqui Guerriano Pro exército de Cristo Vem com a pastora Edilene Ei 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 Charabada Tem providência Chega Ai Lígia Eu não te aguento Hoje vamos estar Na Cracolândia Com a missionária Kátia Quem não viu Meu testemunho Vem aí A providência Que caiu pra mim Vem aí Que Deus mandou Eu postar Não ia postar Pro povo Não ficar de olho Mas já quero te falar Uma coisa Do mesmo jeito Que chegou Já saiu Tá irmão Já saiu Pra você não me pedir Tá Pra você não me pedir Que tem gente Que é só o cão Só o Deus Pastora Edilene Mandaram essa benção Pra você Mandaram Porque viu Deus Na minha vida Labadaca Deixa a gente Deixa eu falar Que é louca Deus usou Varão ontem Pra mim Na igreja Eita Labadaca Vai ter empresários Que vai te honrar E eu tô aqui Só esperando Orando Orando muito No monte Vai ter empresários Que vai te honrar E ela também Faz essa obra Do Pix Dá um são Viu Tá lá O WhatsApp dela O Pix A conta Pro povo Depositar um dinheirinho Pra ela Viu Também faz essa obra Missionária Do Pix Do monte Viu É Aí Deus usou Empresários Vão te honrar Dar dinheiro a ela Mandar dinheiro pra ela No monte Deus Envia empresários Deus envia Porque o povo Quer trancar o coração Aqui ó Eu tô pedindo a passagem Pra missionária Kátia Quem pode abençoar Pastora Eu quero dez pessoas Não quatro pessoas Com dez reais Cadê? 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 Ninguém? Ninguém? Ela vai pra Cracolândia Comigo Hoje eu preciso Da passagem dela Ela mora muito longe Mas vem Fazer a obra de Deus Toda vez eu dou vinte Cadê você? Cadê? Pastora Edilena Eu senti no coração Vou abençoar Vou colocar meu pix Aqui que é meu número De telefone Olha ele aí Olha ele aí Olha meu pix Aí ó 663 652 866 Chama Soma Deus até aberto Porta de emprego É a mesma coisa Mais uma Entendeu? É só isso aí Olha aí Entendeu? É, irmão Olha aí Isso daí É a mesma coisa Dos outros que tem lá No Facebook A maioria Tudo é assim Sobe no monte Pra pedir pix Ao povo Fazer que tá orando Pelas pessoas E depois faz isso aí Tudo é assim Meu irmão Entendeu, irmão? Aí as pessoas De marra pá Às vezes Tem pessoas De bichinha Não Ela tá brincando Com as coisas de Deus Zombando das coisas De Deus Entendeu? E ainda quer chamar Os outros a atenção Já tem filhos na fé Contando a vitória Mas eu quero dizer Quem não fritificar Não vai ficar Aí Que isso, pastora Zirené Se quiser Jesus Quiser ajuda espiritual Amém Mas se não quiser E também não for honrador Do meu ministério Não vai ficar Aí Só quer lá Quem deu oferta a ela Viu? Ela dizendo Tem que honrar O ministério dela Senão não vai ficar lá, não Vai sair Porque ela quer dinheiro Tem que depositar dinheiro Pra ela Tudo desse jeito aí Entendeu, irmão? Vamos aí ver Como é que é as coisas aí Ou você tem que querer Jesus Querer Se fortalecer na vida espiritual Ou você quer ser um filho na fé Filho na fé Quem é filho? Como é que esse negócio De filho na fé? Filho na fé Eu tenho filhas na fé Há muitos anos comigo Então, filho na fé de vocês É as pessoas sustentar vocês É Filho na fé é isso A pessoa fica todo mês Enviando dinheiro pra mim Essa é minha filha na fé Todo mês manda dinheiro pra mim Você não quer ser não Minha filha na fé Não pra todo mês Depostar dinheiro na minha conta, não Boa noite Abrindo os olhos dos céus Deus abençoe Olha, Daniel Tá vendo? Tá vendo? É a mesma coisa aí, meu irmão Tá vendo aí o William Sou o William Olha aí, ó Filhas na fé Há muitos anos comigo Que nunca me abandonaram Vira e mexe Uma mão da oração Eu sempre tô orando por elas Né? E elas também têm umas Que não ajudam Porque não Olha É tudo pro dinheiro, irmão Entendeu? Não se engane não Não se engane não Essa briga toda no monte Não que eu falo a verdade E eu prego rasgado Mas tá de olho no dinheiro Viu? Essa confusão toda no monte Eu prego rasgado O que eu faço Eu aconteço Mas o negócio dela é isso aqui Tá vendo? Aí eu falo, né? Tem muitos seguidores Viu, Isabela? Tem condição financeira Mas são filhas na fé Que tá na tauba Do coração da pastora Edilene E tem outras Que é filhas na fé Que sempre tá ofertando E tem outras, né? Eita, glória a Deus É, eu tenho de tudo Eu tenho aqui Eu tenho usuária de droga Eu tenho prostituta Eu tenho lésbica Eu tenho tudo aqui, irmão Que isso, pastora Edilene É mesmo? Tem tudo Porque tem uns que acham Que me enganam Mas eu sei que gostam De linguagem xereta Meu Deus, que mulher É louca Eu sei, irmão Eu sei É muita loucura Elas falam que é santinha Aí vocês pegam assim E dizem assim Deus usa as coisas Não tem escrito? Deus usa as coisas loucas Pra confundir as sábias Não usa? Deus não usa? Mas não é com baixaria Entendeu? Não é com baixaria É tudo de acordo Com a palavra de Deus Verdade se usa a construção Entendeu, meu irmão? Deus usa sim As coisas loucas Pra confundir as sábias Tal Tudo isso daí Mas só que é tudo De acordo com a sua palavra Não é baixaria, não Não é confusão, não Se um louco For pregar a palavra de Deus Ele não vai pregar a confusão Ele vai pregar A verdadeira palavra de Deus É assim que funciona Não é desse jeito aí, não Vamos continuar com ela aqui Meu irmão, começou a chover aí? Se cair a live aqui Vocês já sabem o que foi, viu? Tá chovendo muito aqui, viu? Tá chovendo muito Não é nada Gosta muito Ai, meu Deus do céu Liberta minhas filhas E quando não é isso, né? Tem uns aqui que eles acham, né? Que me enganam Mas gostam muito de dar bunda Ô, varão Pelo amor de Deus Vai ficar sem prega Por favor Você tá pregando Tá no monte É assim, ó Fazendo isso, aquilo Pelo amor de Deus Se liberta Deus quer a tua libertação Terra Pastor, teve um aqui Que entrou agora comigo Ele falou assim Pastor Edilene O rapaz da igreja Me cantou Falei pra ele Logo do que eu gosto Ele falou Eu não gosto desse negócio Que tu gosta Eu gosto da mesma fruta Que as mulheres gostam Ele queria a mandioca do cara Olha, irmão Só Deus Eu vou te falar uma coisa Pra Aí tem gente que fala Eu não consigo ficar com essa mulher Então pede pra sair, demônio Vai com Deus Vai com Deus Você pode É Não tem um versículo bíblico É, Vié, Berson Boa Viu Vou comentar do teu aí É verdade É, boa observação Tu aí Não tem um versículo bíblico E nada Só pra te faria E diz que tá fazendo A obra de Deus Entendeu Diz que tá fazendo A obra de Deus Não, vai com Deus Aqui a gente fala Rasgado mesmo Rasgado Ih É muito homem aí Dando a rosca Ai, tá demais Só demais a prostituição Ih, o negócio tá terrível É por isso que a pombagina Tá furiosa comigo Querendo me derrubar Pra me envergonhar Vários homens aqui Me cantando Chamando de linda Maravilhosa É linda teu rabo Tomar posição Vagabundo Eu não quero ter o elogio Não, diabo Nem meu marido Me elogia Ai, meu Deus do céu Não quero ter o elogio Pode colocar a mão E orar que manifesta Você sabia disso? Pode chegar perto dela Colocar a mão aí E orar que manifesta Na hora Rápido É sério Rapidinho Viu Chegar perto dela Colocou a mão na cabeça dela Fez uma oração Ela manifesta na hora Pode ter certeza Do que eu tô falando aqui, irmão Pode ter certeza Absoluta Do que eu tô falando aqui Absoluto Do que eu tô falando aqui Sem dúvida nenhuma Colocou a mão na cabeça dela Orou Ela se manifesta na hora Rápido Não passa muito tempo não Vem poucos segundinhos Pra ela manifestar Pode ter certeza disso Viu, Satanás? Vá pro Quintos dos Infernos Pra lá Quem é esse jovem Que quer entrar comigo? Quem é esse jovem Que quer entrar? Vá pro Quintos dos Infernos Eu não quero teologia Eu não quero Olha, eu não quero Nada teu Tá? Você viu que entrou comigo aqui? Eu tô de olho nele, tá? Sabe o que ele falou pra mim? Ai, só você pra me ajudar Porque eu quero a tua ajuda espiritual Não sei o quê Tem como a gente se contar? Eu falei, o quê? Vaz, se você quer ajuda espiritual Não precisa se encontrar comigo não, Vaz Fala aqui pro telefone mesmo Não, vá orar, irmão Vá orar Vá orar Entendeu? Para de aprender as escrituras, meu irmão Vá aprender as escrituras Pra não ficar repetindo esses versículos aí Que os pastores ficam repetindo aí Pare com isso Viu? Vá aprender a Bíblia Tá certo? Vá ler É estudar a palavra Que você estudar a palavra Você nunca mais vai estar Em canto nenhum Falando esses versículos pra ninguém Isso aí não se segura mais não, irmão Entendeu? Ninguém que conhece a palavra Vai falar isso daí mais não Porque Jesus manda julgar Jesus manda julgar Qual julgamento que eu não posso fazer? Um julgamento injusto Jesus diz Não julguei pela aparência Mas julguei segundo a reta justiça O trabalho que a gente faz aqui, irmão A gente tá rindo aqui Mas o trabalho aqui é sério É dentro da palavra de Deus O que a gente faz aqui Tá lá em Coríntios, irmão Tu conhece esse versículo aqui? Vou colocar aqui pra você, viu? Vou colocar que você já escreveu Um monte de mensagem aí pra defender ela E você acha que isso é evangelho Viu? É Vai estudar a palavra Pra não ser Deandar por esses falsos proféticos Tem isso aqui, ó, irmão Olha Tá aqui esse versículo Estuda aí Primeira Coríntios 14, 29 Se tratando de profeta Dois ou três profetistas E os outros Julguem o que foi dito Irmão Todas as pregações A gente tem que julgar Tudo Tudo a gente tem que julgar Entendeu? Lá em João Manda julgar Tessalonicenses Manda julgar tudo E reter o que é bom Entendeu, meu amado? Saia disso aí Viu? Saia do leitinho E vá comer um alimento mais sólido Entendeu? É Porque só esse versículo aí Que vocês falam Esse versículo aí Eu já Tô cansado desse versículo aí já Entendeu? É ao contrário isso daí Viu? O que eu não posso fazer É condenar uma pessoa Ao céu ou ao infa Mas julgar A gente tem que julgar tudo, irmão É a Bíblia que manda Manda examinar as escrituras Manda examinar as escrituras Manda julgar tudo Reter o que é bom Manda não julgar pela aparência Mas julgar pela reta justiça O que essa moça tá fazendo aqui, irmão Tá se tornando, sabe o quê? Escândalo Entendeu? Escândalo Tá se vindo de chacota No TikTok Pro Evangelho Aí muitas pessoas aí Que não acreditam em Deus Zumba O exatel mesmo faz a festa Aí depois o povo quer dizer Que o exatel tá errado Não, não tá errado Não tá errado Que ela que tá procurando Isso daí pra vida dela Entendeu? Vindo e se passar Com a mulher de Deus E falar esses palavreados aí Essas palavras chulas Que ela fala Você não pode falar Dizer Tem pessoas se prostituindo Ou não é verdade? Acabou-se Tem irmã se prostituindo Tem irmão se prostituindo Tem irmão fazendo Dessa forma, né não? Mas eu vou chegar aqui e dizer Tem irmão que tá dando isso Tem irmão que tá fazendo aquilo Tem irmão que tá Isso aí é completamente Isso aí já é cachorrada, irmão Entendeu? Isso aí não existe Isso aí não existe Entendeu? Aí você se segue Esse povo aí Os falsos profetas É sempre esse mesmo versículo Não julguei pra não ser julgado Aí você vai lá Ler as escrituras lá Entendeu? Acorde, meu irmão Em nome de Jesus Acorde, em nome de Jesus Saia disso aí Pra não ser enganado aí, viu? Tem de se contar comigo Não, é pra gente conversar Pra me desabafar E desabafa aqui Aqui mesmo no telefone Irmão, depois que Deus Tá falando comigo Eu tô ligadinho, irmão Eu não posso dar mole Pro diabo, não, irmão Eu não posso dar mole mesmo Ainda mais com o macho Me diga aí As filhas dela Que vão aprender Com essa paixão Com essa pastora Eu vou chamar ela até assim Que ela não é pastora Irmão, se a senhora Vê a live da gente aqui Coloque sua cabeça No lugar, meu irmão Entendeu? Se ela não tá pregando O evangelho Tem pessoas As pessoas que aplaudem Isso que a senhora faz Não lhe ama De verdade, não Viu? E olha que a gente aqui Leva as coisas na esportiva Viu, meu irmão? Leva as coisas na esportiva Não toma aqui Pra lhe defamar Não Você que se expõe aí Falando os absurdos Que você fala, não? Tá certo? Somente pra você raciocinar E ver que tá certo Essas coisas que você tá fazendo aí Não, meu prega assim mesmo É assim Pergunta a Deus Se ele tá feliz Com essas suas pregações Perua Meu filhão Eles querem só encarcar 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 Toma, toma, toma Toma na bengalada Eles querem só bengalada Se você der mole E abrir a série aqui Eles vão comer Comer, comer, comer Comer Jogar o leitinho dentro Engravidar você E vai te dar o pé na bunda Quantas Varotas aí, ó Com três, quatro filhos Sozinha, solteira Por isso que eu tô pagando Meu preço 14 anos com meu marido Entendeu? Porque depois Pra arrumar outro É difícil Eu costumo falar Se Jesus levar meu marido Primeiro Eu tô ferrado, irmão Só queimatura É meu macho Só queimatura é meu macho Olha Pix pra tua Eu não faço não Mas pra teu marido Eu faço Viu, viu, Adilene? Com todo respeito Viu, pastor Adilene? Pix pra você Eu não faço não Mas pro seu marido Eu faço Ele é um herói, viu? Ele é um herói mesmo Só que É isso mesmo Não perca não, viu? Perca não Que Deus abençoe Seu casamento aí Dure anos e anos e anos Eita, meu Deus Voltei aqui Aqui mesmo no telefone Irmão, depois que Deus Tá falando comigo Eu tô ligadinho, irmão Eu não posso dar mole Pro diabo, não, irmão Eu não posso dar mole mesmo Ainda mais com macho Porque tem peru, ó Meu filho, ó Eles querem só encarcar 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 Toma, toma, toma Toma na bengalada Eles querem só bengalada Se você der mole E abrir a cheira aqui Eles vão comer, comer, comer Jogar o leitinho dentro Engravidar você E vai te dar o pé na bunda É, irmão Enquanto a varoa tá aí, ó Com três, quatro filhos Sozinha, solteira Por isso que eu tô pagando Meu preço 14 anos com meu marido Entendeu? Porque depois Pra arrumar outra É difícil Eu costumo falar Se Jesus levar meu marido Primeiro, eu tô ferrado, irmão Só quem matura É meu macho Seus vagabundos Vocês não vão me aturar, não Eu tô odiado Que tá querendo me derrubar Me testar Tá preparado Pra levar na cara Irmão, não aguento com vocês Não aguento É vocês que fazem isso comigo Eu não aguento O pastor A poder A poder mesmo Se não quiser ficar Mete o pé Só não vem me atribular Aqui no comentário Que eu te bloqueei na hora Diabo Olha O testemunho hoje Foi forte Labadacandarai Meu Deus Olha, rapaz Se meu marido morrer Primeiro que eu Só ele me atura Só ele 14 anos de guerra De luta De batalha De perdão Eita, meu Deus do céu De renúncia Ai, Jesus É muita renúncia Pra você ficar casado Muito tempo com uma pessoa Você tem que renunciar muito Tem que perdoar Tem que fingir Que não Você tem que Se fazer de cego Pra você Pra uma pessoa Tá casada 40 anos 50 anos Ela já se fez de cega Ela já se fez de surda E ela já se fez de muda Ai, meu Deus do céu Ai, Jesus Eu tô passando mal, irmão Eu tô passando muito mal Meu Deus do céu Ai, Glória a Deus Eu tive um mistério Pra contar Me perdi todinha Tive um mistério Pra contar Eu tive um mistério Forte pra contar Foi de que, meu Deus Esses mistérios, gente A irmã A irmã subiu comigo No monte A irmã subiu Comigo no monte A irmã subiu Comigo no monte E ela contou um algo Meu Deus Me deu um branco Total, irmão Me deu um branco Tô perdida Tô perdida Não sei mais o que eu faço E uma hora Pela minha mãe A irmã Lúcia Colocou A irmã Lúcia Luciana A irmã Luciana Colocou Nossa, cadê O pastor dela É caso de reunião O pastor dela É pior do que ela Irmã Lúcia Luciana É dos pastores dela Aqui Daqui a pouco Eu coloco o vídeo O pastor dela De novo aqui É pior do que ela O pastor dela O pastor dela É pior do que ela O pastor dela O pastor dela Vem aí Detornou o povo O pastor dela Vou defender ela aí Esculachou todo mundo E ainda disse Jesus é o santinho, né? Me diz aí Onde que Jesus era santinho Tirou onda Até com Jesus E o pastor dela Olha pra minha cabeça Tá dando branco Geral aqui, irmão Tá dando branco Queria contar esse mistério Que aconteceu com a irmã Meu Deus Eu tô lembrando Tô lembrando Tô lembrando mais de nada Eu vou trazer aqui Eu vou trazer aqui Pra quem não viu Eu vou colocar aqui Vale a pena Vale a pena Vou colocar aqui Depois a gente continua Com ela Olha o pastor dela aqui Pra você ver o pastor dela Vamos ver o pastor dela aqui Olha o pastor dela aí Olha a professora Rubens Olha aí Olha o pastor dela aqui Vê o pastor dela aí Senhor, estou aqui na convenção, né? Vai ter reunião já já A minha convenção é a Conap Quem tiver interessado Fala comigo, está bom? Eu quero tomar um café Meu reverendo Vou te mostrar ele já já Comprou essa daqui pra mim Pastor Adilene Qual é essa daí? A cremosinha Eu já comi Daí quando eu tava Na muita prova Eu não sei se ele tá na prova Mas eu creio que não Pastor Adilene O nome dela Pastor Adilene O nome dela, meu irmão Viu? Pastor Rodrigo É, pastor Adilene Por que você comprou essa pratura? Olha o pastor dela Olha o pastor dela Olha só Essa senhora Tá? Essa senhora Pastor Adilene das Matas É uma benção A cremosinha É cremosinha? É Eu comprei Porque eu pensei Que fosse a Qualy Então eu cheguei Peguei Botei no carrinho E trouxe Tá vendo a imitação? Então Eu errei O que que podemos analisar Com isto Que acabou de ser ilustrado Pela pastora Aquilo é uma imitação Da Qualy Né? Então Todos os vídeos que ela faz Não é imitação não É verdadeiro Porque eu conheço essa senhora E eu sei que ela é verdadeira Agora vocês aí Seus enviados de satanás Misturados com pombagira Vocês que não tem visão de nada Vocês que não tem visão do Espírito Santo Critica A minha Bíblia diz Que não julgueis Para que não sejam julgados Porque da mesma forma que eu julgar Eu serei julgado Antes Aí o outro vem repetir isso aqui Cadê? Caiu o que aqui? Aí o outro vem repetir isso daqui Que ele fala Aí ele fala Aí o outro vem repetir isso aqui Eles não sabem qual é a Bíblia não Não sabem qual é a senhora Isso vai falar Tira o arqueiro que está nos meus olhos Do que é a trave que está nos olhos do teu irmão Ou seja Se você não consegue enxergar Fala toda errado Tira o arqueiro que está no meu olho Para não tirar a trave do olho do teu irmão Tem que tirar a trave do olho da gente Para depois tirar o arqueiro do outro irmão Do outro irmão Vai lá Caiu infeliz Quando é o homem de Deus Ou a mulher de Deus Que está falando Compre o colírio O evangelho Que bota na sua vista Glória Eu tenho o maior prazer De estar recebendo ela Aqui na nossa convenção Na nossa igreja Na nossa casa Por quê? Porque conheceremos o fruto E eu vejo o fruto dela Agora você que fica Com o teu rabo sentado Dentro do teu escritório Dentro da tua igreja que não faz nada Eu quero ver se vocês vão para Cracolândia Fazer o que ela faz Não estou defendendo aqui ninguém não E também não gosto de puxar saco de ninguém não Eu não gosto de ter essas frescuras comigo não Porque eu venho da vida do crime E a vida do crime é assim Agiu certo Está vivo Agiu errado Pescoço corta É isso que Deus tem que fazer com vocês Seus linguarudos Cortar o pescoço de vocês E calar a sua língua de tamanho do ar Por quê? E vamos lá Eu tenho acompanhado a pastora Ela leva Cracolândia para o hospital Ela vai para a casa de idoso Fazer facina Obrigada irmãzinha E levar para o hospital Que nem antes ela fez Cuidando da unha Do Seu Raimundo, né? Seu Francisco E vocês faz o que Com as irmãzinhas Bebeleuzinho Que não bota a mão No machucado de ninguém Não consegue nem colocar a mão Numa pessoa que está no crack Então, queridos Por favor Fecha a língua Vai se examinar Agora pergunto eu Aos senhores E as senhoras Os fofoqueiros de plantão Da rede social Se não tem o que fazer Vai ler Bíblia Se já leu Bíblia Vai para o monte Se já foi para o monte Vai fazer a obra Porque a gente vê aí Um montão de missionárias Dentro de igreja Com traseiro sentado A palavra missionária Significa Aquele que é enviado Do mentirê Significa missione Então, meu querido Aqui é teologia Aqui é O bicho pega Ela está amparada Por pessoas Com o QI Ou vocês não sabem O QI É qualificação de inteligência Então, meu querido Vocês estão ferrados Mas é porque eu falo Rasgado, reverendo Falar rasgado Amigos Senhores Simpatizantes Da nossa fé Falar rasgado O que é falar rasgado? O que é falar rasgado? Quero que vocês me expliquem Então, vamos lá Jesus falava como? Jesus era santinho? Amém? Amém? Fala aí Os teólogos Que criticam a pastora Era perfeito Jesus falou A minha vontade É quem faz a vontade Do meu pai Quando chega para Jesus Fala Jesus Aí está tua mãe Minha mãe não Quando Maria chega Fala Jesus Acabou o vinho O que ele fala? O que eu tenho com isso? Minha querida É um vocabulário Bem pesado para vocês Que são críticos Não é chegada a minha hora Tempo Quando ele fala Que não é chegada a hora dele Aí ele pôs Uma posição Olha Não é meu tempo Você acabou a ouvir O problema é que eu e deles Que estão enchendo Os cornes de cachaça E aí? Elias Isaías Antropelado O que é melhor? Ou ouvir o que ela fala Ou andar com o bagulhão Pendurado na rua Para lá e para cá Com a Bíblia Manão peladão E aí? Eu quero saber Não estou defendendo aqui ninguém Não estou defendendo Tese de ninguém E não estou defendendo Aqueles que a criticam Mas antes de eu a criticar Eu tenho que olhar Para a minha vida Entendeu? Eu tenho que olhar Para a minha vida Amém? Então pense nisso O tempo que estamos criticando Vamos orar por ela Se ela está errada Que Deus venha falar com ela O coração dela Mas enquanto isso Desce cacete mesmo Minha pastora linda Ô Bida Se ele liberou É bravo É o pastor dela Olha ela aqui Vamos lá Está bravo Está bravo Para a minha mente Eita Glória Quem é essa pessoa? A Adriana A Adriana Estou sempre quer Entrar comigo Adriana Se tu entrar comigo Eu vou botar Para profetizar Na vida do povo E orar ao povo Está muito morta Eduardo Que esse Eduardo Costa Vamos colocar alguém Para falar alguma coisa Para dar lugar Para a tua vida Para se encher de Deus Quer alguém Quer entrar aí Rapidamente? Eu estou a fim De profetizar hoje Quero profetizar Na vida do povo Meu Deus do céu Cadê? Cadê? A paz de Deus Ah, pastor Adriana É forte Então é tu, né Meu Deus do céu Eu vou dizer a você Olha só Entrou o pastor na live Eita, meu irmão Entrou o pastor na live Meus amados Deu like aí? Deu like aí Em nome de Jesus Nos ajuda aí Deu likezinho Olha o boneco do like aí Pedindo like a vocês aí Deu like aí Rapidinho Você que não deu like Deu like aí Para nos ajudar aí Vamos lá Com os palavreados Que ela está falando aí Aí tira até o alcance Das lives Mas vamos ouvir Entrou o pastor aí Para falar com ela Vamos ver que é profeta Vamos ver que é profeta A paz, Júnior Um abraço, meu irmão Deus abençoe, viu Deixa o like aí Deixar contigo, hein Pastor, fala da onde? Eu estou em Londrina Sou eu, pastor Eduardo De Londrina Olinda Oi, Londrina Paraná Londrina, Paraná Aí Jesus me falou Que ia me levar No Paraná É muito forte Edilene A paz do Senhor Jesus Pastor Eu lembro disso Eu estou mexendo com comida Ao mesmo tempo, tá? Eu lembro disso Entendeu? Lembra? É Numa das últimas lives Que você fez Você tinha dito Que eu ouvi na hora Que a irmã falou Que Deus Estaria te trazendo Aqui no Paraná E assim como eu tenho Também Parente no Rio de Janeiro Então pra eu poder Chegar no Rio Eu tenho onde ficar Eu sou casado Como a irmã sabe Como eu já acompanho Também a irmã Também sei que a irmã É casada Eu tenho seu esposo Seu esposo Ainda não é evangélico Me parece O dia que Deus Se trouxer aqui Minha irmã O dia que Deus Se trouxer aqui A irmã tem aonde ficar Era isso que eu queria Falar com a irmã Tá bom? O dia que Deus Se trouxer aqui No Paraná E eu creio nas promessas Eu creio que Deus Quando Deus fala Deus conta O dia que Deus Se trouxer A irmã pode entrar Em contato com a minha família Eu não mudo de número A irmã tem aonde ficar Tá bom? Glória A gente também O dia que vier Por Rio A gente vai bater muito Um monte Orar traficante Chapar a mão Glória Tô doido pra isso Tô doido pra isso A irmã não sabe o quanto Porque aqui assim Aqui em Londrina É muito difícil Não é igual aí Que o povo gosta de morte Consagração Faz tempo que eu não sei O que é consagração aqui Assim Nas igrejas Nas igrejas Aqui não tem Aqui não tem Só Deus na causa Só Deus na causa Aqui não tem Então o dia que Deus Se trouxer Tá? A irmã tem aonde ficar Tá bom? Ah, eu lembrei O senhor tá muito ocupado Eu lembrei do que a irmã Falou comigo ontem No monte Sabe o que ela falou? Que ela foi Na igreja Pronto Vai começar a mentira Olha o pastor Ivan Vale aí A paz, irmão Eric É Essa gente precisa De tratamento psiquiátrico É verdade Pastor Ivan Vale É verdade Nessa igreja Os pessoal lá Não adoravam A mulher na oportunidade Da glória Pessoal Da aleluia Da glória E o povo Não dava glória E não dava aleluia Aí uma jovenzinha Falou pra mulher assim No outro dia Por que você fica Mandando a gente Dar glória? Eu dou glória Quando eu quiser Não é quando você Manda não Não demorou muito tempo Essa menina Ficou doente Desceu a sepultura E ela falou Aí eu falei Tá vendo? Eu não tenho pena não, irmão Eu não tenho pena Tem que deixar Deus tocar nesse povo E tratar com ele Ela falou Sabe o que? Que o povo lá Não dá glória Porque tudo Tem dinheiro Tem condição financeira E fala Pra que eu vou dar glória? Minha vida tá indo bem Tá tudo indo bem Tem gente Que só vai adorar A Deus Quando tá na prova Quando tá no vento Deus tirou a vida Da menina Porque a menina Não deu glória Foi Deus tirou a vida Da menina Porque a menina Não deu glória A menina disse Eu dou glória Quando eu quero Não é quando vocês Mandam não Aí Deus foi E tirou a vida Da menina Por causa disso Meu pai do céu Eu penso que isso aí É um mau costume Era o vento apertar As coisas dobrarem Ficar em dificuldade Pra adorar Pra poder Pra poder Buscar E a Bíblia vai dizer Que a gente Temos que buscar o Senhor Em todo tempo Quando tá bom Ou quando tá ruim Porque isso virou Praticamente mau costume Entre as pessoas Entendeu? E quando o cerco aperta E quando o cerco aperta Pastor ora por mim Pastor ora por mim Entendeu? É só Jesus É só Jesus Na causa Direto Direto É só Jesus Na causa Não O interessante E outra E muitos Não sei com a irmã E muitos Depois que o quadro muda E depois que estão na bênção Não lembram nem de dar a paz do Senhor Pra irmã Pra nós pastores Não lembram não Eu tenho visto Eu tenho visto muito isso Outra Eu tenho uma filha na fé minha Que eu Através da mãe dela Eu orava pelas duas Eu orava pelas duas Você tem que escutar isso aqui Eu orava pelas duas Aí uma certa feita Ela falou Ora pela minha filha O nome dela é Keila Eu quero muito que ela ouça Isso aqui Keila Porque eu falei na cara dela Aí o que que acontece Ela Ah minha filha Tá no trabalho Aí Deus me usou pra ela Não é esse trabalho Eu vou abrir outra porta Aí Deus fez Ela contou o testemunho É realmente Deus abriu outra porta Nunca me honrou Passou Nunca honrou meu ministério Nunca honrou meu chamado Aí o que que acontece Oi irmã Oi irmã Não olhe por mim não Não olhe por mim não Viu Não olhe por mim não Põe só Ela orou Aí Quem ela tá dizendo Ela orou Ela orou É Ela orou Ela orou E a mulher foi Deus abriu a porta Deu trabalho pra ela Veja só Veja só Aí ela tá arretada Porque a mulher Não deu dinheiro a ela Tá arretada Porque a mulher Não deu dinheiro a ela Entendeu É Ficou aí É Ficou arretada Porque a pessoa Não deu dinheiro a ela Vai lá Agora Agora Depois de muitos anos Foi naquela época Aí agora Depois de muitos anos Me procurou de novo Eu preciso De uma É o que Tu quer uma resposta Tu quer uma resposta urgente De Deus Através da minha vida Se manca irmã Tu nunca me abençoou Nunca honrou meu ministério Tá querendo resposta Nem assim não Vai orar Bota teu joelho em posse Aí que ela falou É verdade Pastora Edilene É verdade Aí tá Passou Quando eu tava aqui No monte atrás Deus mandou Mandar um áudio pra ela De oração Me entregando mistério Aí Deus me usou pra ela Pela misericórdia E falou Tô eu abrindo a porta Oxi Não demorou muito tempo Já tava trabalhando Numa farmácia Mandou uma oferta De 50 reais E falou assim Assim que eu receber Eu mando mais Isso já tem dois meses Eu tirei ela do meu zap Quando me procurar No vento de novo Eu vou falar Irmã Você tá O sinal tá fechado pra você Faça profeta Mais uma falsa profeta Aí Mais uma falsa profeta Irmão Olha Primeiramente Se um dia Boa noite Professor Celso Deus lhe abençoe Primeiramente Se um dia Lá no canal de oração Eu orar A gente orar E você ser curada Primeiramente Não precisa depositar Dinheiro pra mim Não precisa Me dar nenhuma oferta Não precisa Abençoar meu ministério Tá certo? Primeiramente É isso aí Deixar bem Bem claro aqui Tá certo? Se um dia Lá Que nem várias pessoas Já foram abençoadas Lá no canal Você foi abençoado Lá também No canal de oração Que a gente tá voltando Em nome de Jesus Não precisa você Depositar a oferta Pra mim Não precisa você Me dar pix Não precisa você Mandar dinheiro pra mim Não precisa você Mandar nada pra mim Glorifique a Deus E agradeça a Ele Porque foi Ele que fez Eu não fiz nada Quem fez foi Deus Tá certo? É errado A pessoa acertar a oferta Por milagre Tá certo? Eu A pessoa ora A outra é curada A outra vem com oferta E dá Eu não vou aceitar Um negócio desse Entendeu? Agora se a pessoa Dizer assim Olha Eu vou lhe dar uma Vou lhe dar uma ajuda Aí irmão Eu estou no meu coração Pra lhe dar uma ajuda Do fundo do meu coração Do nada Do nada Que nem aqui Pronto Tá aqui A irmã Estou aqui Eita meu Deus Você sabia que ela Foi pega No ato de adultério Pelo marido Culpou o diabo Olha isso aí Rapaz Olha isso aí Olha Olha irmão Olha irmão E ela estava falando aí Não foi? Sobre o casamento dela Olha irmão Olha só isso aí Tá vendo aí? Olha Obrigado viu Meu irmão Pela Pelo super chato aí Viu Irmão Irmão Minha criança Viu Né? Estou vendo Estou lendo o comentário aqui Viu Aí Você sabia que ela foi pega No ato de adultério Pelo marido Pro pôr o diabo Entendeu? Eu estou lendo o comentário aqui Não estou acusando ela De nada não Estou lendo o comentário Que a irmãzinha escreveu aí Viu Obrigado aí pelo super chato Viu irmão Deus abençoe Viu Quando você vê Essas coisas aí De muita santidade Meu amigo É complicado Viu É complicado Certo? A irmã que escreveu aí Deus abençoe a vida dela E você vê ela falando aí O negócio dela é dinheiro O negócio dela é dinheiro Entendeu? Tá certo? Entendeu? Ninguém Ninguém tem que pagar A ninguém Porque orou pela pessoa Não, irmão Pastor Ivan Vale Tá aí Aí o pastor Ivan Vale Fala uma oração por mim Eu sou curado Eu digo Pastor Ivan Vale Olha Pelo miracle que eu recebi Um exemplo Vamos colocar Eu vou dizer Vou dar uma ajuda aí Pastor Manda uma oferta pro senhor Tá certo? É ou não é verdade? Mas Você querer Cobrar da pessoa Eu orei Você foi curado E você não mandou nada pra mim Cadê o dinheiro? Eu orei Você foi curado E você não mandou nada pra mim É Entendeu, meus amados? Veja só É, irmão É, meu irmão Não vale a pena não Entendeu? Não vale a pena não Vou aceitar dinheiro Pelo uma coisa que eu não fiz Quem faz um milagre é Deus Agora que a pessoa disser Não, não é pelo milagre não É aqui que eu vou lhe ajudar Que Deus mandou É completamente diferente, irmão Que nem Que nem na mão lá Foi pagar lá Ao profeta Ao homem de Deus O homem de Deus disse o quê? Não vai se embora daqui Quero dinheiro nenhum Não foi eu que lhe curei Quem lhe curou foi Deus A mãe A mulher falou aí E assim é outro de meu aqui na fé Tá pensando que vai ficar me sugando Sugando, sugando Irmão Não vai mesmo Agora eu mudei, tá? Só vou honrar Quem tem honra e quem quer Você pode até não trabalhar Não ter condição financeira Mas se você quiser ajuda espiritual Vou te ajudar Agora se você vier só pra me sugar E na bonança E não esquecer do profeta Show carniça Não, é verdade Porque é aquele negócio, irmão Show carniça Show carniça Entendeu? Você é esperta, meu irmão Mais um espertinha Entendeu? Mais um espertinha Irmão As pessoas sabem que a irmã ora Eu acompanho a irmã Sabe que a irmã ora A irmã tá sempre indo pro monte Tá fazendo campanha Pela misericórdia do nosso Deus Verdade, Antônio Verdade Então, ou seja Quando bate dificuldade Tá? Aparece Pra poder pedir oração Pra ver se Deus Vai falar alguma coisa E Deus ainda tem misericórdia Deus até fala Mas justamente Esse tipo de pessoas Depois que Deus fala E Deus cumpre Elas não tem a hombridade A humildade De chegar Olha a senhora Se cumpriu Deus abriu a porta Tá aqui também Quero ajudar a irmã Irmão Pastor Vá se converter Vá se converter Vá se converter Vá Vá se converter também Vá se converter Ninguém tem a obrigação Não dá dinheiro a ninguém Não, rapaz Ninguém Eu posso orar O pastor foi chamado Por Deus pra isso Não quer ser pastor Então tem que orar Pelas ovelhas mesmo E ponto final Tá certo? É Tem que orar Pelas ovelhas E ponto final Num dia Que Deus quiser Deus toca no coração Da ovelha E a ovelha Ajuda o pastor É isso É assim que funciona É assim que funciona Eu orei por você Você recebeu uma bênção Agora tu tá me devendo Tá me devendo o que? Tu tá me devendo nada Minha obrigação É orar por você mesmo Pessoal não é pastor? Então a obrigação É cuidar das ovelhas mesmo É assim que funciona Não é pra dizer Poxa Eu tô aqui Eu orei por tu Tu arrumou um emprego Eu tô de olho no teu direito Não vai depositar nada Pra mim não Que conversa é essa irmão? Isso não existe Encanto nenhum irmão Se converter pastor Também Poxa Cada uma que você vê Isso aí não existe não Isso aí não existe não É feio isso daí É ridículo Olha Uma oração Dua pessoa dessa Eu não quero Uma oração Dua pessoa dessa Eu não quero Entre no seu quarto E ore Peça oração Essas pessoas não Peça oração Essas pessoas não Poxa Que conversa rapaz Não é vender a revelação Não é vender A Bíblia diz A Bíblia fala assim Sobre honrar o profeta A Bíblia fala sobre isso Entendeu? Só que algumas pessoas Infelizmente Depois que está na bênção É verdade Depois que Deus abre a porta de emprego Deus dá causa na justiça Não lembra da igreja Eu tenho casal aqui Eu tenho casal aqui Não tem obrigação com nada rapaz E ponto final Não tem obrigação É Não tem obrigação Não Não tem obrigação E a palavra de Deus está aí O profeta Deu a palavra na mão Disse Vá lá e dê certo mergulho Que você vai ser curado Na mão foi olhada Deu certo mergulho Depois ele voltou com dinheiro Entendeu? O profeta de Deus fez o que? O servo de Deus fez o que? Não Não aceitou o dinheiro Porque não foi ele Que fez o milagre Como é que eu vou aceitar dinheiro Para o milagre Que não foi eu Que fiz o milagre Agora a glória Tem que ser dada a Deus Meu irmão Se a pessoa quiser ajudar Amém Se não quiser ajudar Não muda nada Amém Do mesmo jeito E glória a Deus Do mesmo jeito Como é que eu vou ficar Com raiva da pessoa Por causa disso Porque a pessoa arrumou emprego Eu vou ficar feliz Que a pessoa está trabalhando Para cuidar da família dela E pronto Mas veja Veja o pensamento desse povo aí Como é que é Veja aí Veja aí Como é o pensamento desse povo Que são filhos na fé meu Que casal novo Que Deus tocou no meu coração Para estar ajudando Para estar casando Porque a irmã sabe Que no nosso meio É aquele negócio Se a pessoa não é casada Não tem ninguém para ajudar Mas para acusar tem Para apontar tem Então aqui em Londrina Deus falou assim Meu servo Você vai ajudar esse casal No casamento E você vai pagar o casamento deles Eu falei Deus Não tem problema Isso é um tipo de pessoa Mãe de lei Que eu não penso duas vezes Então porque eu sei O quanto o nosso povo julga Porque eu costumo dizer Que o nosso povo é complicado Ao invés de ajudar Aponta A acusa E ajuda a matar Ao invés de levantar São poucos Que ajuda A pessoa Para se levantar São poucos Então seja Então eu ajudei Esse casal Paguei o casamento deles Como Deus mandou E eu ensinando Ensinando Então até hoje Na igreja comigo Mas eu ensinando Ajudando Aí oramos Deus abriu a porta De emprego Para os dois Deus abriu a porta De emprego No mercado Tanto para a esposa Do rapaz E para ele também Mas cada um Na mesma rede Mas em mercado Em endereço Em endereço Diferente Começou a receber Começou a empregar Dinheiro E eu só De longe Nem ofertar Ofertou Nem dizimar Dizimou E quando chegou No final da jornada Isso aqui aconteceu E a própria mãe Do rapaz Falando assim Você está ajudando A igreja com dízimo Deus abriu a porta O pastor orou A igreja orou E Deus te ajudou Você está ajudando E ele não estava ajudando E nem a esposa dele Quando Vai ficar vergonha na cara Pastor Vai criar vergonha na cara Vai criar vergonha na cara Vá Viu Vá criar vergonha na cara Viu Vá criar vergonha na cara Olha aqui Irmão Veja aqui a palavra Veja aqui Isso é a palavra Se você trabalha De outro jeito É com você e Deus É com você e Deus Mas a palavra de Deus É bem clara aqui A palavra de Deus É bem clara aqui Olha o que diz aqui Então Geazim Servo de Eliseu Homem de Deus Disse Esse que é meu senhor Poupou a este sírio Namã Não recebendo da sua mão Alguma coisa do que trazia Porém vive o senhor Que E de Correr atrás dele E receber dele Alguma coisa E foi E foi Jazi A Alcançar Namã Entendeu E Namã Vendo Que corria atrás dele Desceu do carro E encontrou-lo Né A Encontrá-lo E disse-lhe Vai tudo bem Olha aí E disse-lhe Vai tudo bem E ele disse Tudo vai bem Meu senhor Me mandou Dizer Esse que agora mesmo Vieram a mim Dois jovens Dois filhos dos profetas Da montanha De Efraim Dá-lhes pois Um talento De prata E duas mudas De roupas E disse-lhe Namã Servido Olha Servido Toma dois talentos E Olha Instou Com ele Olha aí E amarrou Dois talentos De prata Em dois sacos Com duas mudas De roupas E pôr-los Sobre dois Dos seus servos Os quais Os levaram Olha aí Diante dele E chegando ele A certa altura Tomou-lhe Das suas mãos E os Depositou Na casa E Desperdiu Aquele homens E Foram-se Então ele tornou E pôs-se Diante do seu senhor E disse Eliseu Donde vem Jazim E ele disse Teu servo Não foi nem A uma Nem a outra parte Mentiu né Porém Porém Ele lhe disse Proventura Não foi contigo O meu coração Quando aquele Quando aquele homem Voltou do seu carro E A encontrate Era Olha aí Era a ocasião Para receber Receberes prata E para Tomares roupa Olivas e vinhas Ovelhas e bois Servos e servas Portanto A lepra de Namã Se Pegará a ti E a tua descendência Para sempre Para o que? Sempre Sem perdão Sem perdão Entendeu? Então saiu De Então saiu Diante dele Leproso Branco Como a neve Isso é o que dá Agora veja só Não está aí Não está aí Recebe a oferta Olha a vida dela Olha a vida dela aí Olha a vida dela Meu irmão Olha a vida dela Olha aí Olha a vida dela Olha a vida dela Como é Entendeu? Ela diz Eu não quis receber O dinheiro O outro foi Lá atrás Para pegar o dinheiro O que aconteceu? A lepra que estava Na mão Foi para as costas dele Como é que tu vai Receber uma coisa Que tu não fez nada? Foi tu que curou ele? Não Então qual a obrigação Que a pessoa tem De lhe pagar? Qual a obrigação Que a pessoa tem De lhe pagar? A pessoa dá Se a pessoa quiser Irmão Ninguém é obrigado A dar nada não Na bíblia Não tem obrigação Para você dar nada não É dado para o amor Se você quiser E ponto final O pastor tem que ficar feliz Quando vê a ovelha próspera Um pastor tem que ficar feliz Quando vê a ovelha Comprando uma casa própria Quando vê a ovelha Empregada Quando vê a ovelha Chegando na igreja Com seu carrinho Quando vê a ovelha Com a sua família Prosperando Tem que ficar feliz Não de olho grande No que a pessoa tem A pessoa não tinha nada Arrumou um emprego O pastor já está de olho Tem que dar dinheiro para ele Vai ver como esses povos são É do mesmo jeito Na jornada O que aconteceu? Deus fechou as portas Os dois perderam o emprego Estão agora Por isso Olha aí, olha aí Os dois perderam o emprego Porque não deu dinheiro a ele Olha a conversa dele A ponto de ser despejado E se você meter a mão Você está frito Não é para meter a mão Deixa penar Então a ponto É ser despejado Não deu dinheiro? É Que é assim mesmo Porque não deu dinheiro a gente Converter, rapaz Se converter Essas pessoas aí Não tem ministério De pastor Viu? Eles dizem que é pastor Mas não foram ungidos Por Deus Para ser pastor Tá certo? Esses homens aí Que ficam atrás do dinheiro Atrás de dinheiro Não foram ungidos Por Deus Para ser pastor O verdadeiro pastor É diferente Tá certo? Eles se intitulam pastor Eles se intitulam pastor Mas lá no céu Não são nada Tá certo? Eles se intitulam Mas lá no céu Não são nada Porque Deus sabe Deus sabe Que o intuito dele De virar pastor É só para ganhar dinheiro Só para isso mesmo Só para ganhar dinheiro Eu aposto Se eles estão gerados Só Deus na causa Entendeu? Deixa penar Não é para ter pena não É só Jesus É só Jesus Entendeu? Eu não tenho pena Não, tá irmão? Eu não tenho pena Eu não tenho pena Vai penar Não honra o profeta Vai penar Infelizmente É gratis Que a gente esteve a mão Ajuda Né? Qual era deles dois Né? Pastor aqui Oferta Pastor vou honrar Né? Eu sou muito grata As pessoas que me honram Eu viro e mexo Eu estou honrando o profeta aqui Né? Com o seu Eu não trabalho não, irmão Mas o que entra para mim Eu oferto um Deus sabe o que eu faço Pelo amor de Deus, irmão Ih, sai fora, pastor Sai fora desse sanguessuga, pastor Sai fora Só Deus na causa É só Deus, pastor É só Deus mesmo É pra ver que Deus é na tua vida Tu tem que orar mesmo Deus, me honra Deus, mostra que tu é comigo Assim que eu oro Deus, só Deus na causa E pros ouvintes aí Que eu sei que tem pessoas Nos acompanhando Acompanhando essa conversa Você que tá ouvindo aí A gente conversar Eu e a pastora Não espera as coisas apertar Não espera as coisas apertar Pra procurar o profeta Ou procurar a pessoa Que te ajudou Tá? Esteja com a pastora Esteja com a pastora Esteja com a pastora A todo momento O povo tá muito mal acostumado Espera as coisas apertarem Pra poder buscar o Senhor Só quer bonança Só quer bonança O povo tem que aprender A andar com as próprias pernas O povo tem que aprender A andar com as próprias pernas E quando também For procurar o profeta Pra estar orando E Deus tá mostrando E Deus tá falando Porque infelizmente É desse jeito No nosso meio As pessoas só nos procuram Pra ver se Deus vai revelar Parece até que a gente é bruxo Parece até que a gente É bruxo Entendeu? O meio é assim aqui Direto Oi Deus Ai não aceita oração Não é Deus te revelou Alguma coisa Deus te... Irmã 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 Pastora Olha Uma pessoa em sã consciência Que tem discernimento Não vai pedir oração A senhora Nem a esse cidadão Que tá aí na live Com a senhora aí Não vai pedir oração A senhora Em sã consciência A pessoa que pedir oração A um falso profeta Irmão Você tem boca Não conselho a você Você tem boca Pedir oração A um falso profeta É pior É pior É melhor você orar Peça oração A sua mãe Peça oração A sua mãe Peça oração Ao seu filho Peça oração Ao seu esposo Peça oração Ao um amigo Mas não peça oração A um falso profeta Não Não faça isso não Porque olha aí Ele coloca Como se você Estivesse em dívida Com ele Eles colocam Como se você Estivesse devendo Dinheiro a eles Porque ele orou Por vocês Se a pessoa Se intitula Pastor A obrigação Do pastor É cuidar Das ovelhas E servir As ovelhas Porque nem Jesus Serviu Essa é a obrigação Do verdadeiro pastor Está lá Jesus dizendo O verdadeiro pastor Tem que cuidar Das ovelhas Mas esses homens Não Cuida da ovelha E depois está Cobrando dinheiro As ovelhas As ovelhas Tem que bancar ele Tem que bancar Eles dois aí Não me deram nada Não me deram dinheiro nenhum Deixa penar Pelo amor de Deus Eu pedi oração A essa cidadã Vocês estão ficando doida Vocês estão ficando doida Entra no seu quarto Se ajoelha E você mesmo Fala com Jesus É mil vezes melhor Mostrou alguma coisa Mostrou espada de cajado No teu lombo safado Consenta aí Não quer não Pastor Consenta O que não recebe não Não quer não Não quer não Só Jesus É só Deus na causa Entendeu Então o povo Está muito mal acostumado Que é ver me matar É fazer isso comigo É estar pedindo oração Depois está perguntando Mas Deus me deram Alguma coisa Deus te mostrar alguma coisa Eu falo Irmão Eu não sou Eu não sou É Queira tolante não Eu sou proxão É O que as pessoas acham Pastor Adilene Que tem que retratar Gente quando a gente quer Não é quando a gente quer Isso não existe É verdade Deus revela quando ele quer Ele se irma Não é assim Não Entendeu Meu Pronto Ativou uma chave no céu Deus vai começar a mostrar Não É ele que determina Não é a gente que controla As coisas de Deus É quem é as coisas de Deus Que nos controla É o contrário Entendeu É o contrário Então sim Então minha irmã Eu creio Eu creio sim Que Deus é a de te matar Também É a de nos humanos Que Deus é Deus Ele é Deus Misericórdia E como a irmã mesmo falou Aí A irmã falou que a irmã Não gostou no momento Que ela está trabalhando Ele quer dizer que o trabalhador É de venda do seu salário Isso é um homem É um contrário Trabalhador Digno de seu salário Ou seja Eu vejo a irmã 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 Não estou dizendo que a irmã Também revela Não estou dizendo que Deus Também revela nada não Porque ele é daquele Que diz que Deus falou Deus não falou nada Mas eu acompanho a live Da irmã Eu vejo a irmã Onde está orando Se não vai dar uma Conceição tarde Porque aqui não tem Um monte aqui é muito longe Um monte daqui é longe Aqui não tem Aqui não tem Aqui não tem monte Não tem Um povo pra ficar Pra buscar A irmã E aí no Rio de Janeiro Que podem falar Do nosso povo Mas o nosso povo Não tem Acho bonito Pra cara dele Pra cara Pra cara Pra cara Das pessoas Acho bonito Pra cara das pessoas Que fala com eles Vocês tem que aprender Vai pedindo oração A gente Vocês tem que aprender Vocês tem que aprender Vocês vai pedindo oração A gente Irmão Às vezes a pessoa Tá fraca Às vezes a pessoa Tá fraca na fé Às vezes a pessoa Tá fraca Entendeu? E não é nada demais não A pessoa pedir oração Ao irmão não Meu irmão Ore por mim Ontem aqui Ontem eu tava aqui em casa Recebi um áudio De uma levita Aqui da igreja Desesperada A mãe dela Tinha Foi Como é o nome Daquele negócio Que dá rapaz Como é que Teve um infarto Da mãe dela E foi parar no hospital Na mesma hora Ela entrou em contato Comigo Érico Pelo amor de Deus Eu tô entrando em contato Contigo aqui Ora pela minha mãe Ora pela minha mãe Ora pro manhinha Que eu andava muito Com elas Que a gente ia muito Pra igreja adorar Entendeu irmão? Entendeu? E ela E ela tava desesperada Desesperada Entendeu? Pedindo oração Pela mãe dela Olha aqui Pra você ver Que eu não tô mentindo Vou colocar pra vocês Olha aqui Ela foi entubada Dentro da igreja Veja o desespero Entendeu? Às vezes a pessoa Tá sem força E pede oração Aconteceu isso Com a mãe dela Como eu conheço ela Conheço a mãe dela Tudo Pede oração A gente ora Né irmão? A Bíblia É o mesmo dia A gente tem que orar Um pelos outros Né irmão? Orar um pelos outros Entendeu? Mas dessas qualidades De oração aí Com ganança Pensando em dinheiro Melhor nem orar Melhor nem orar Ore não Por mim não Por isso que Vovor da lapada Diz Olha Não ore por mim não Não ore por mim não Não sei se a irmã Tá conseguindo me ouvir É o som Tá esquisito É o som Tentei botar meu fone aqui É a internet Tá vivo Ah tá Aí não tem Mócio Né aí né Não tem Tem Mas é longe E não tem Assim Não tem um povo Que se reúne pra buscar Igual aí No Rio de Janeiro Não tem O povo é muito parado aqui Quando a irmã Vinha a irmã vai ver A irmã vai lembrar Do que eu disse A irmã vinha pra cá Eu tava lembrando Do que eu disse Aqui o povo é muito parado Nessas partes de monte Consagração Entendeu É subindo a causa Entendi Quando eu vejo a irmã Subindo um monte Aí Com seu cajado na mão Que a irmã anda com cajado Que eu já vi É Ela anda com cajado na mão Viu Ela anda com cajado na mão É Ela anda com cajado na mão Subindo um monte Viu É A casa do pastor Ai pessoal Olha lá a casa do pastor Igual a da pastora Quem tem criança Quem tem criança é muito lindo Ai meu Deus do céu Ah bicha Tu rabiscasse tudo Não foi bicha safada Olha só Todo momento que eu tô Olhando pro senhor Tá Como é que tá o áudio Gente Pelo amor de Deus Senão eu entro Ele sai e entra de novo Como é que tá o áudio O áudio tá normal aqui Agora normalizou Todo momento que eu olhava pro senhor Eu vi uma porta grande Daquelas portas Duas portas assim Que abrem Né É duas portas Você abre ela assim Eu via duas portas E elas se abriram assim Sabe Deus abriu Escancarando essa porta Eu não sei qual é essa porta Que vai se abrir pro senhor Mas é engraçado Que eu vejo uma chave De excelência na tua mão Tá Eu vejo uma língua Muito grande Felina Se batendo contra a tua vida Alguém questiona Teu ministério E teu chamado Alguém indaga Deus sobre a tua vida Tá Deus vai bater Uma mulher A favor da tua vida Não sei quem é essa mulher Mas era como Que eu visse Uma pambadilha Que rodeava Doido pra te derrubar Tá Ela rodeia teu casamento Essa pomba gira Ela é doida Pra enfraquecer a tua fé Eu mando tu ficar 24 horas ligado Que Satanás Quer te dar rasteira Mas ele não vai conseguir Eu vejo um varão Do teu lado E esse varão Ele guerreia Ele opera Eu vejo calúnia De formação Sabe Era como que eu visse Pessoas querendo derrubar Mesmo teu ministério Ela mandou Cominar a candará Acabar Olha aí Olha aí Olha aí Forte Forte demais Olha aí Poder É o poder Aí o povo que olha isso aí Opa Mulher de oração É Abraço Maria Deus lhe abençoe Viu Olha aí Mulher de oração Olha aí Ligado o cajado De Moisés O senhor passou um certo tempo Da tua vida Desanimado da fé Mas eu quero te dizer uma coisa O meu Deus Ele te sustentou até hoje E eu quero te dizer A ele que te sustenta Há um homem Que é doido Para ver você caído E quer ver você Como morador de rua Mas eu quero te dizer uma coisa Ele está fechando A boca desse homem Ele vai bater Não é Não Olha só Olha só Olha aí Leve aí Leve aí Leve aí Deus abençoe Olha Vai lá Vai Amor a tua vida E eu vejo esse homem Todo de terno Engravatado Tá Eu não sei Quem é esse homem Ele é Mas Deus manda dizer Que ele é uma patentezinha Deus fala para ti Filho Que ele vai te honrar Eu vejo honraria de Deus Descendo E te dando vitória O varão de guerra Tá Recebe de Deus Recebo em nome de Jesus Recebo sim A irmã A irmã A irmã Falou um negócio De uma patente Minha esposa Tive um sonho Acerca disso Minha esposa Tive um sonho Minha esposa Tive um sonho Acerca disso Olha o esposo dela aqui Olha o esposo dela aqui Vou mostrar o esposo dela Porque está lá No coisa mesmo Olha o esposo dela aí Está vendo Está vendo o esposo dela aí Quem está vendo aí Olha Esse é o esposo dela Está vendo Viu Esse é o esposo dela Minha esposa Teve um sonho Vem falar comigo Sobre isso Que no sonho Ela via eu Com uma outra mulher Minha esposa Que eu falei Eu falei Filha Vamos orar Para Deus Dar livramento Que está Rependido Esse nome de Deus E eu sempre Me falo também Que o adversário Quer me ver Na rua Com uma indígena Meu Deus Olha a testificação É de Deus E aqui Diz que ela Casou-se em 2000 Em 2021 Dia 26 de novembro De 2021 Diz aqui Que ela casou-se Em 2021 Diz aqui Que ela se casou Em 2021 Deus abençoe Ela aí Em nome de Jesus Está vendo Diz aqui Que ela casou Agora em 2021 Está vendo Olha lá Dizendo Casou agora 26 de novembro Em 2021 Deus abençoe A vida dela Em nome de Jesus Aí ela pega Aí ela pega Escreve embaixo Ela prega Observação Somos casados Há 13 anos Casados No papel Há nove O que Deus une Um homem Nem pombagira Separa Deus no controle Da minha vida E eu estou colocando aqui Porque ela colocou lá No Facebook dela Viu irmão Entendeu Ela postou isso aí E botou no público lá Para todo mundo ver E a gente também Está desrespeitando O esposo dela aqui Que Deus Jamais eu faria isso Mas para vocês Verem que ela é casada Viu Como a dana de profeta Amém evangelista Evangelista Eu sou aqui da Penha Chatuba da Penha Está no Monte do Irajá Manda oferta aí É meu zap Esse número aí Que eu botei aí Eu vou hoje Para a Cracolândia Vou botar aqui de novo Pega aí Esse meu pix Aí gente Dá lugar Dá lugar forte Edilene da Conceição Dá lugar forte Dá lugar Como é que dá lugar Eu não estou aguentando Mas esse pastor aqui Eu vou adiantar Para ver que ele sai daí Graças a Deus Vou adiantar Sai daí pastor Em nome de Jesus Cristo Deu mole né Deu mole né Perdeu a bênção Comigo Pode deixar comigo Tá Fica na paz Deus abençoe Amém Não tinha que vir para cá É uma avisa Que as portas Amém Glória Amém Cheia de poder né Mas dentro da casa dela Só a misericórdia aí É Tá vendo É Vai lá Vem paz Muito obrigado E eu vou aí também Amém Vem Vem que a gente vai guerrear Vou te levar nos montes bons Eita glória Deus abençoe Pai Pai Glória a Deus O evangelista está lá Na escada de Jacó Lá Badacandarai Não sei se a internet dele está boa Que não entrava com ele aqui Eita glória Eu fui aí Esses dias No monte Escada de Jacó Tá Fui aí Esses dias Deus mandou eu ir Não sei O porquê Mas de repente Foi para destravar uma benção Eita Badacandarai Na minha vida Deus me deu vitória hoje Irmão E eu creio que Deus está desenrolando Mais vitória Enquanto Satanás Tenta te derrubar Há um barão de guerra Que chegou para guerrear Na tua casa Dentro do teu lar Tem um anjo de guerra Que acabou de chegar Isso está tudo Pla plá 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 Eu queria 10 pessoas Para ofertar Com 10 reais Para me abençoar 100 reais Eita aí rapaz Eu queria 10 pessoas Para me ofertar Com 10 reais Olha aí 10 pessoas Oferta ela aí Com 10 reais Rapaz cenzinho, ela quer cenzinho, vai, entra aí, rapaz, entra aí nesse mistério aí, entra aí nesse mistério, entra aí, 10 pessoas, é, com 10 reais, vai aí, vai lá, peraí, deixa eu adiantar mais aqui, vamos, vai lá. Que Deus tá desenrolando, mais vitória, enquanto Satanás tenta te derrubar, há um varão de guerra que chegou pra guerrear, na tua casa, dentro do teu lar, tem um anjo de guerra, que acabou de chegar, deixa tá tudo, 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 plá, 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 plá. Eu queria 10 pessoas pra ofertar com 10 reais, pra me abençoar, 100 reais, pra missionária que vai comigo pra Cláculândia hoje, é uma irmã que precisa, eu quero casar ela, né, irmão? Tem quatro filhos, pastora Adilene, como é que a senhora vai fazer isso, né? Tem que casar, irmã, quer casar, irmão? Ela não quer, né? Eu tô com o varão de Deus pra apresentar, mas ela não quer. Já ia consagrar missionária também, né? Mas, rapaz, tô com o varão de Deus pra botar na mão dela, ela não quer. E ela tá falando de coisa arrumando o homem pra mulher. Vê só que negócio. Deu mole, né? Deu mole, né? Perdeu a benção. Agora até deu pra dar no meu coração de novo pra consagrar. Né? Só Deus sabe. Eita, Glória. Enquanto isso, as benças tá retida, né, irmão? Não dá. Eu gosto assim, quando as pessoas não dão credibilidade ao meu ministério. Eu gosto assim, né, irmão? Enquanto isso, as papeladas tá tudo em dia. A gente vai abrir o ponto de pregação. Eu quero abrir um ponto de pregação, não quero abrir na igreja, né, irmão? Eita, Jesus, é forte. Porque aí vai tomar muito o meu tempo, né? A gente corre pra lá, corre pra cá. Eu tinha um ponto de pregação, pra quem não sabe, que tá perguntando onde é a minha igreja, tá? Eu tinha um ponto de pregação, mas eu dei a casa pra minha mãe, né? Tive que dar, né, que a casa dela subiu escada, a gente teve que trocar a casa, né? E agora, né, nós estamos dois anos fechados, mas Deus já tá abrindo, a paixona de lente vai abrir de novo, né? Ai, ovelha é tão ruim, irmão. Ai, dá muito trabalho, acho que tem fogo na buceta, fogo no rabo, fogo no... Fora as ingratidão. Ai, paixona de lente, fala muito rasgado, eu não gosto. Então vai embora. Vai embora. É muito difícil ter ovelha. Sem paixona é fácil, não. Eu tenho o pastor que eu entreguei o mistério pra ele no rolo ontem no monte, né? Entreguei o rolo pra ele, né? Não quis ser pastor, né, irmão? Não quis ser pastor. Se eu soubesse, eu tinha ficado como missionária mesmo, gente. É muito difícil ser pastor, né? Ai, só tomei punhalado, ó. Ó, consagrei consagrei duas pastoras, consagramos três a quatro missionárias, né? Ó, pai, consagrando pastora, olha só. Consagrando a pastora. Vê só, consagrando pastora, olha só isso aí. Verdade, Wigley. É, é, meu irmão. É, tá todo mundo por aí, ó. Mostra pra estrada, desanimada, parada, porque largou a mão, largou a mão da pastora Wigley, né? Abandonou o barco, achou que ia ficar de pé, mas tá prostrado. E eu falava tanto, vai pro monte, vai buscar. E Deus abriu porta de trabalho através da casa de oração do Eudeu, Vitória. O que que fez também? Parou de buscar. Toda vez que eu chamava, não dá. Toda vez que eu chamava, não dá, né? Por causa disso aqui, ó. Eita! Quando o dinheiro entra, tu esquece de Jeová. Por isso que a porta tá fechada. Por isso que Deus também não abre porta pra mim. Eu quero porta de escape. Na Bíblia não menciona pastora pra pastorear homem, não. Não tem problema não, Vanessa. Pode me chamar de serva. Eu tô aqui pra te servir. O que que você quer, Vanessa? Um cafezinho? Uma água? Um chá? O que que você quer, querida? Eu sou serva. E sou muito debochada, tá? Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A ordem é pra eu e você marchar. A ordem é pra eu e você entrar na guerra. A ordem é pra eu e você guerrear. Deus tá mandando a você se levantar no meio desse deserto. Deus tá mandando você se levantar no meio do vale. É, Dinah, tu quer entrar pra quê? Fala comigo. Quer deixar uma palavra pro povo? Quer dar uma palavra pro povo? Eu quero alguém pra dar uma palavra pro povo. Amém? Entenda uma coisa, meu irmão. Enquanto você tiver prostrado, nada vai flutificar na tua vida. Nada vai flutificar. Ih, deixa essa mulher pra lá. Quero ninguém comentando com ela, não. Que se ela ficar me perturbando aqui, vai tomar um bloqueio logo. Pra parar de ser chata. Vai perturbar o diabo. Vai pra outra live perturbar, cão. Não vem pra cá, não, demoniada. Fala, Silvoneia, a paz de Deus. Entenda uma coisa, vá, azor, lavada, canto, deplome, naracandarai. Eu quero te dizer uma coisa. Há uma dupla honra chegando pra mim e pra tua vida. Muito tão falando assim, quem é, pastora Edilene? Vou falar que eu sou serva, né? Que eu tô com uma endemoniada aqui querendo setar minha mente, né? A serva Edilene, quem ela é, Jesus? Pede a minha vida pra Deus, Satanás. Porque tu quer saber da minha vida, quer saber quem eu sou, quer saber com quem eu sou casada, tu quer saber tudo da minha vida. Dobra teu joelho na madrugada e pede a Deus. Vai pro monte, ó, cinco horas subindo, igual eu faço, pra pedir meu oculto a Deus. Deus não dá o meu oculto pra qualquer um não, capeta. Ah, porque tu desinferna pra lá, quer saber da minha vida? Vai lá na macumba, gasta cinco mil lá pra ver se vão te revelar o meu oculto. Tá pensando que Deus revela o meu oculto pra qualquer um? É forte o horror. Ainda bem que o capeta já saiu daqui, né, irmão? Tem que sair. Tem que sair. Vai perturbar Satanás. Que vier perturbar aqui, ó, vai tomar. Vai tomar rajada de vitória, de glória na tua cara. Ô, vaso, eu tô vendo um apóstolo aqui que tá muito quietinha. Tem umas pessoas que entram aqui e ficam só sondando, né? Live, né? Só sondando. Mas, Deus, eu já tô passando com o bloqueio, tá? Já tô passando com o bloqueio, tá? Tá 24 horas, o bloqueio aqui tá passando. O varão do bloqueio tá passando, ó. Tá? Porque eu não tô... O culto eu não tô escondido aqui não, irmão. Tá? Só vai ficar aqui os verdadeiros. E os fariseus, as loucas que tá aqui no oculto, Deus vai me revelar todinho. Tá? Vou lá pro monte, grito mesmo teu nome. Deus! Vai lá naquele Facebook lá, destrava tudo. Eu vou abrir minha igreja em São Paulo. Eita, Glória! Amém, Silvonei! Que Deus possa te abençoar lá. Ralar, mandar a Candará. Te entregar essa chave de providência. Que Deus possa te fortalecer nessa caminhada. Relaba da Sub da Candará. Entra comigo aí pra deixar uma palavra pro povo, Silvonei. Quero ver que tu é de guerra. Quem é de guerra é pra guerrear. Quem é da peleja é pra pelejar. Olha só. Eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar dias da live. Eu vou fazer um cartaz. Vou colocar dias certos. Por exemplo, se eu for entrar segunda, quarta e sexta. Vai ter os dias lá com horário. Porque tem pessoas que querem entrar e não conseguem, né? Porque não sabe o dia. Não sabe a hora certa. Então, eu vou colocar dias pra Deus começar a abradar nesse diploma. Irmão, você aí vira essa moça. Lê um versículo bíblico aí. Você aí vira ela. Esse tempo todinho de live aqui. Esse tempo todinho de live aqui. Você aí vira essa moça. Um versículo bíblico. Um versículo só. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Entendeu? Qualquer um. Qualquer um. Um versículo bíblico só. Só um versículo. Você aí vira ela trazer um versículo bíblico. Você não vê, cara. Entendeu? Só conversando baboseira mesmo. Só conversando baboseira. Na Candará é aí, tá, irmão? Eu quero te dizer uma coisa. Há uma resposta de Deus descendo sobre a nossa vida hoje. Deus tá entrando com dupla honra, com surpresa. Quebrando todo o alguidar. Olha só. Depois você volta lá. Pra você ver o mistério que Deus fez aqui, tá? Eu contei uma vitória. Debaixo dessa live que vai ficar eu contei uma vitória. Tá, irmão? Os irmãos vão lá. Dá uma olhada. Uma bizoiada. Tá? Que Deus tá descendo. Quanto mais o linguarudo fala da pastora de Helena e Deus tá movimentando. Tá? Quanto mais eles falam Deus tá fazendo. Então deixa as línguas se bater. Né? E lá, badacana. Quanto mais persegue Deus tá agindo. Deus tem falado. Tô agindo na tua vida. Deixa as línguas se bater, mulher. Paz de Deus, vaso. Mostra a cara. Saiu. Ih, não tô te entendendo, varão. Tá querendo o quê? Você tá também? Ah, entendi. Agora sim. Já se manifestou. Glória a Deus. Tem que se manifestar. Deixar um oi ou alguma coisa pra gente saber que tá por aqui, né? Glória a Jesus. Eu quero te dizer uma coisa. Vá, vaso. É, é, é. Minha nete tá lenta. Deixa eu falar pra você. Não parar. Não parar. Tá doendo, continua. Tá apertado, continua. Tá por causa de quê? Eu tô com os filhos na fé aí. Que quando tava tudo bem, eles pararam, desistiram da caminhada e agora tão na prova de novo. Tá? E eu tô orando pra Deus dar vitória de novo. Tô me prometendo minutos e fundo. Eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus abrir na tua vida, através da minha vida, né? E você meter o pé, ó. Minha irmã, Deus não abre nem pra senhora, minha irmã. Olha a sua vida nem pra senhora, minha irmã. Se eu não tô nem pra sua vida, a porta é aberta, vai orar pra abrir a porta dos outros. Primeiro, a senhora, ore pela sua vida. Primeiro. Deus, me dê sabedoria. Deus, me dê entendimento da sua palavra. Deus, me ensine a ser uma serva fiel a ti. Me ensina a pregar a tua palavra. Primeiro, ore pela senhora. Vai orar pra abrir a porta pra quem. Pela prova que a senhora passa dentro da sua casa aí. Pela prova que a senhora passa dentro da sua casa aí. Não. É de abençoar através da minha vida. Ore pra Deus, abençoa a sua casa, a sua família logo. Primeiro, em nome de Jesus aí. Entendeu? Não é? Oxi. Quando vier chorando de novo pra cá, nem tenta que não tem, irmão. Tá pensando que eu sou bobinha? Eu não sou bobinha, não. Eu só tenho um cara de 15 anos. Tem uns que me dá 40, tá? Quantos anos você me dá? Irmã Marisa, é sua vizinha. Só que eu só tenho um cara de boba, mas eu não sou boba. Eu sou profeta de verdade. Eu tiver que chapar a mão na tua cara e falar assim, ó. Sai da prostituição, vagabunda. Eu faço, tá? Eu faço. Eu sou ruim. Eu sou ruim. Aí a moça aqui até comentou no comentário que ela traiu o marido dela. Aí o marido dela pegou a traição. Ela disse, foi o diabo. Foi ou não, amor? Foi o diabo. Foi. A moça que escreveu aqui, não é o que eu tô dizendo não. Veja só. Mas vai lá, vai. A senhora é direito, vai apanhar, vão te matar na rua, irmão. Eu vou pra glória. Tô na glória. Glória, Jesus. Me leva, me leva. E que Jesus me levasse hoje tava ótimo. Ai, pelo amor de Deus. Que Jesus me levasse hoje. Mas pra senhora de lendo, como é que é isso? Irmão, minha irmã, na pandemia, olha só o testemunho da minha irmã. Ela falou que ela ficou internada na pandemia. No começo da pandemia deu um baque legal, né? Ela tinha acabado de conhecer esse meu cunhado. Ele queria casar com ela, né? Aí o que que acontece? Ela ficou internada, né? Ficou na UTI. E eu grávida. Eu grávida do profeta Samuel, o autista que eu tenho que dar muito trabalho. Eu grávida. Eu não podia tá indo no hospital. Aquilo me matou. Olha só. Ela já tem um filho em casa que é autista. Tem as coisas dela. Vê só. Vê que situação. Vê que situação dessa mãe. Ô, meu Deus do céu. O inimigo cega, viu? Uma pessoa, viu, irmão? Tava, né, irmão? Mas mesmo assim eu ainda fui. Então o que que aí? O médico falou assim, ó. Com duas, três máscara. E aí, mamatonzinha. Chega pra lá porque eu tô com Covid. Olha só. O médico com Covid atendendo. E na época foi o início da pandemia. Então sabe como é que tava, né? Tava sinistro. Você não é normal. Eu sou a normal. E eu tô perdendo a voz. Tenho que vigiar. Então o que que acontece? Ela falou que Jesus veio buscar ela. Gente, até hoje eu sou minha irmã com esse negócio, irmão. Quando a gente tá em família, a gente ri muito. A gente ri muito. Aí ela falou que já tava subindo, né? E viu tudo. Aquela coisa linda, maravilhosa. Aí Deus pegou e falou assim pra ela. Não, filha. Eu não vou te levar agora. Olha só. Eu não vou te levar agora porque tem o Ronaldo, tem tua família. Ainda tem coisa pra você fazer. Aí ela pegou e falou. Não. Não, senhor. Me leva. Me leva. Me leva. Irmão. A minha irmã já gosta de dormir, irmão. O que ela quer é ter a paz dela. Se ela tivesse na glória, já era lucro. Irmão, eu também, irmão. Irmão, pelo amor de Deus. Tu tá vendo aquela imensidão. A glória deve ser muito bom. O céu deve ser muito bom. Tu tá vendo tudo aquilo ali. Tu quer voltar pra terra, irmão? Aqui na terra a gente tem o risco de perder a salvação. Tem que estar trabalhando pra comer, pra beber, pra tudo, né, irmão? Pra tudo tu tem que gastar dinheiro. Se não, irmão. É até pra morrer tu tem que gastar pra enterrar. Se não, já era. Quatorze dias na UTI, Jesus me deu uma benção de voltar. Aposto a Eliana. Glória. Então, o que que acontece? Ela, né, a gente ri muito, irmão, que eu fico zoando. A Carla, a Carla. Ai, Jesus. Não, meu pai. Não, filha. Fica aí. Fica mais um pouco aí, filha. Não vou te levar agora, não, porque ainda tem o Ronaldo. Tu vai casar com ele. Tem tua irmã, tua mãe, teu pai. Não, Senhor. Irmão, eu me levo. Me levo. Irmão, eu ia fazer a mesma coisa. Irmão, quando você tá vendo aquela imensidão, quem é que vai querer voltar pra esse inferno chamado terra, irmão? Onde um quer te matar, um quer acabar com a tua vida, a outra quer comer teu marido, a outra quer te bater, o outro te xinga. Irmão, aqui é só desgraça. A gente tem que levar aqui no sorriso, que aqui é guerra. Ué, que irmão. Imagina o filho dela, né, Cristinha? Cristinha, não é? Imagina o filho dela aí, dentro de casa, e ela com essas bacharias aí dentro da casa aí. Não é? E a criança lá. Aqui é guerra, morar na terra é guerra. Ô, minha filha, cadê minha vitamina? Eu não posso nem estar gritando, mulher. Já vai ser tendo vindo me servir. Minha filha é bênção na minha vida, tá, irmão? Eu agrado ela em tudo que eu posso. Deus visita a minha vida sentimental, espiritual, financeira. Quer vitamina? Profeta quer vitamina, olha que é vitamina. Cadê a minha vitamina? Olha como isso é chique, quer vitamina. É, tem muitos aqui, nunca foi numa igreja evangélica, não vai desse tipo. É mesmo, cuidado e se... É verdade aí, é verdade, em Souza Constituição. Olha só, é que é vitamina. Cadê a minha vitamina? É vitamina. Tá vendo aí? É, Lucheta, viu? Vitamina, profeta quer. Cadê a minha vitamina, rapaz? Dá a vitamina dela? Cadê a vitamina dela? Arnaldo, né, tu vai casar com ele, tem tua irmã, tua mãe, teu pai. Não, senhor, me leva. Vitamina, né? Não é? Irmão, eu ia fazer a mesma coisa. Irmão, quando você tá vendo aquela imensidão, quem é que vai querer voltar pra esse inferno chamado terra, irmão? Onde um quer te matar, um quer acabar com a tua vida, a outra quer te matar, o outro te xinga. Irmão, aqui é só desgraça. A gente tem que levar aqui no sorriso, que aqui é guerra. Olha aqui, irmão. Morar aqui é guerra, morar na terra é guerra. Ô, minha filha! Cadê a minha vitamina? Eu não posso nem estar gritando, moleque. Já passei tendo a vida, não me servi. É, isso aí vai, né? Minha filha, benção, na minha vida, tá, irmão? Eu agrado ela em tudo que eu posso. Deus visita a minha vida sentimental, espiritual, financeira. Glória, Suena. Aí, o que que acontece? Irmão, que eu tivesse oportunidade de morar na Glória, eu já tava lá, irmão. Amém, pastor. É, eu sou daqui de Recife. Também o problema é que tem pessoas que gostam. É, é. Verdade, pastor Charler. É verdade. Também sou de Recife aqui, meu amigo. Eu já tava lá. Porque aqui é guerra. Você tem que matar um leão diariamente pra permanecer de pé. O pessoal da tua igreja quer te matar, quer te ferir. O pastor da tua igreja, muitas vezes eu vou usar ele pra saber onde é que tá tua fé. Quem nunca foi perseguido pro pastor? É verdade. Fala mal da gente, nos despreza. E por mim que me desprezar, tô nem aí. Que me desprezar, eu desprezo também, irmão. Ih, você tem que aprender, você é igual a mim. Passou por você, não deu a paz, você faz assim, ó. Irmão, com todo respeito. Eu fiz o que eu nem vejo, irmão. Ih, irmão. Ih, fica se matando, hein? Pelo amor de Deus. Cega tua vida linda, poderosa e maravilhosa. Cadê a vitamina? Meu Deus, que é a frota do diabo. Hoje tu tá que tá. Cadê a vitamina dela? Traz a vitamina dela aí, hein, rapaz. Isabela! Eu não posso nem... Quem tá gritando, irmão? Que fúria é essa? Capeta tá querendo o quê? Pro tribular minha vida? Cadê a vitamina? Tá onde, mulher? Ah, ela não gosta de aparecer na live, não. Ela não gosta de aparecer. Ela fica cheia de vergonha. Minha filha é o amor da minha vida. Copo de vidro, tá? Eu só tô com um copo de vidro. Você que quer abençoar o pastor Edilene, pastor Edilene, eu vou te abençoar com um jogo de copo. Tá 20 reais, tá? Mais barato. Se for porcelana... Ela fica com vergonha. Fica de olho, fica de olho. Não é de qualquer jeito que você vai receber. Sato. Experimentou? Tá gostoso? Tem uma pessoa que não suporta a minha presença na casa do Senhor, mas estou lá pra fazer a obra de Deus. Que ela se morda! Tessandra! Que ela se morda! Os incomandados que se mude. Vá com Deus, diabo. Falei com o time. Não gosto de aparecer na live de jeito nenhum. Deixa eu ver se eu gosto da vitamina de abacate que minha filha fez, né, irmão? Meu pai do céu! Tô muito gostosa! Já ensinei a fazer carne moída. Já ensinei a fazer mais o que, filha? Macarrão, arroz, sabe? Feijão que eu ainda não deixo. Minha cara não. Deve me tira. Minha cara. Nossa. Ai, glória! Labadacandaraio! Mas, por exemplo, ele quem te deu esse abacate? Não sei. Eu tô pra pegar os abacates aí do reverendo, que eu sou da convenção dele. Você que é do Rio de Janeiro e não é convencionado, você que é tua papelada da tua igreja, fala com a pastora Julene, que eu vou te dar todas as tuas papeladas. Vem comigo! Labadacandaraio! Demônio! Ai, gente! Essa, essa... Olha, eu vou dizer a você, essa daí bota o satanás no bolso, viu? É sério. Ela bota o satanás no bolso. Vou dizer a você, o satanás fica com inveja dela. Ela bota o capeta no bolso. É sério. Quem quer um pouco de vida, termina de abacate? Quem quer falar com a pastora Julene? Quem quer falar comigo? Quem é que vai mandar o pince de dez aí pra ajudar na passagem da missionária Kátia? Vamos pra ele. Quem pode? Fala se eu posso, pastora Edilene. Sentido de Deus, vou abençoar a tua obra. Deus vai te tocar agora, ó. Um, dois, já! Sim! Gente, a providência de Deus descendo aqui, tá? Que Deus possa abençoar a tua vida. Eu vou levantar uma oração. Vou levantar uma oração. Não vou entrar à noite. Eu achei que eu ia entrar à noite. Pastora, só passou uma hora, reverenda. Uma hora, uma hora e sete minutos, reverenda. Você não lê um versículo bíblico, reverenda. Reverenda, um versículo bíblico, você não lê, reverenda. Mas minha garganta tá muito ruim. Depois eu vou fazer um chadinho de gengibre pra me poder dar uma amenizada na garganta. Né? Glória a Deus. Quero abençoar a tua vida, te dizer que Deus tá no controle de tudo. Há uma providência grande descendo. Xará, manda, come, naracandarai. Há uma dupla honra de Deus. Há uma promessa santa. Rilá, manda, sub, necépia. Deus está no controle da situação. Aquetáivo e saber que Ele é Deus. Pessoal, vou agilizar minha vida aqui, tá? Hoje eu vou pra Cracolândia. Daqui a pouco eu tenho que estar na rua. Né? Tem que estar na rua pra poder pegar os pães, comprar o material que tá faltando e ir pra Cracolândia entrar na guerra. Boa tarde, vou levar meu filho na escola. Depois eu entro, tá? Assistir. Não, não, eu já tô saindo. Paz de Deus, Deus abençoe. Eu vou colocar o cartaz dos dias da live, tá? Eu vou pedir pra menina fazer aqui pra mim. Se você sabe fazer, você me chama. Mas, senhora Adilene, eu sei, eu vou te abençoar com o cartaz da live. Então, entra comigo. Acabou. Meus amados, o que vocês acham dessa cidadã aí? Reverenda Adilene. Reverenda Adilene. Tá muito conhecida aí como uma pastora da boca suja, da boca podre. Tá conhecida aí, né? Famosa, né? Meus amados, Deus abençoe vocês aí, viu? É só misericórdia. Porque saiu dois vídeos dela aqui no canal, outros canais aí colocaram ela. Eu fui procurar quem era essa cidadã. Encontrei lá. Várias, várias, várias lives dela lá. É. É complicado, viu? Demais, viu? Você é espertinha, meu irmão. É cada uma, viu? Amém, meus amados. Quero agradecer a presença de todos vocês aí, viu? E Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Amo vocês. Amo vocês. Amo vocês. Amo vocês. Amo vocês. Amo vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto